É um prazer tê-los aqui. Também agradecer aos nossos convidados do Brasil, alguns países da América Latina aqui, inclusive da Europa. É muito bom estarmos aqui para discutir questões tão importantes para a cultura. Nós somos uma instituição que temos 25 anos. Esse ano estamos fazendo 25 anos. E, ao fazer de 25 anos, resolvemos fazer uma profunda reflexão sobre o papel do Itaú Cultural frente à produção cultural brasileira e frente ao olhar artístico não só no Brasil, mas, a partir do Brasil, se conectando com os vários mundos. E um dos nossos debates profundos, talvez mais do que debate, um dos nossos incômodos é como sermos relevante numa mudança tão profunda dos vários paradigmas, dos usos e costumes do mundo da cultura. Há 25 anos atrás, nós nascíamos sem internet, nós nascíamos com milésimos de tecnologia que temos hoje, nós nascíamos principalmente com tão poucos protagonistas no mundo da cultura. Hoje, 25 anos depois, a sensação do centro e periferia se diluiu completamente, ainda bem. Nós não somos mais hierarquicamente uma referência, e nós, obviamente, queremos permanecer como referência, mas nos entendendo muito mais como hubs, como parte de uma rede, do que uma relação hierárquica que acontecia naturalmente há 25 anos atrás. Nesta compreensão dessas profundas mudanças, nós estamos nos perguntando, afinal, numa instituição deste tamanho, com a capacidade de pensar a médio e longo prazo, a capacidade de fazer bons planejamentos, a capacidade de desenvolver projetos que não necessariamente precisem acontecer amanhã, podem, inclusive, ser gestados ao longo de um tempo um pouco mais longo para começar a acontecer, numa instituição onde, mais do que levar os nossos conceitos, nós queremos dialogar sobre vários conceitos, uma instituição que está diante de um país de profundas mudanças dos últimos, principalmente nos últimos dez anos, onde o protagonismo se descentralizou e se multiplicou de maneira potente, como nós podemos continuar tendo um papel relevante no processo de formação cultural desse país e no processo de produção artística desse país. Essas perguntas nós estamos fazendo intensamente aqui dentro, nós, gestores do Itaú Cultural, alguns estão aqui. Essas perguntas, nós temos uma certeza, boa parte delas nós não temos resposta. E alguns sentimentos nós construímos ao longo desses últimos meses a respeito do papel do Itaú Cultural. Um dos sentimentos que se consolidam cada vez mais é de que o Itaú Cultural pode, sim, deve provocar, ser parte, dialogar, fomentar um importante debate sobre cultura e arte a partir de um processo de formação, onde, principalmente, nós não podemos ser encarados como ferramenta, como instrumento, como parte de uma relação entre educação e cultura, mas podemos ser encarados como um profundo espaço de contribuição para a construção de um pensamento crítico sólido de uma nação. Nessa perspectiva, falarmos em vários protagonismos e falarmos em democratização do acesso à cultura é uma parte desta construção do pensamento crítico. Talvez a gente precise avançar para conversarmos sobre democracia cultural. Talvez seja aí o cerne de um debate sério e de uma proposição robusta a respeito de um papel de uma instituição como a nossa, de tantas outras instituições aqui presentes, e de tantos pontos nessas várias redes que se constituem e se dialogam por ela e por alguns hubs. Essa perspectiva da democracia cultural, que vai muito além da democratização do acesso, porque a democratização do acesso é uma parte, mas às vezes se esquece da perspectiva do protagonista, talvez seja um dos maiores desafios que o país esteja vivendo e outros países, certamente, que estão conosco também estão vivendo. Então, nessa vontade de aprender com aqueles que nós convidamos e nessa vontade de aprender com vocês todos que estamos aqui, e, a partir disso, isso tem sido, de fato, instrumento de debate interno aqui do Itaú Cultural, a partir disso, esta conversa, poder, inclusive, endereçar as nossas ações, os nossos produtos, os nossos planejamentos ao longo dos vários próximos anos, nessa perspectiva, deste aprendizado, que eu queria muito agradecer a presença de vocês, particularmente, vou tentar acompanhar todo o debate, porque, certamente, esta contribuição, este debate, esta fricção que nós vamos ter aqui ao longo desses dias, servirá, não só para o cenário cultural brasileiro, para nos enriquecer, mas, certamente, também para enriquecer aqui o debate do próprio Itaú Cultural a respeito do seu papel frente à arte e à cultura brasileira, e, fundamentalmente, frente à construção de uma importante plataforma de formação, seja no mundo formal, seja no mundo não formal, de formação a respeito das questões relacionadas em educação e cultura. Muito obrigado, e um ótimo, um ótimo debate para todos nós, já agradecendo não só a presença dos convidados nacionais e internacionais, mas também agradecendo a toda a turma do Itaú Cultural. Tem um grupo aqui dentro, que é um grupo de formação, que debateu intensamente este encontro, e foi muito feliz na constituição dos temas e no convite aos palestrantes. Muito obrigado, e bom trabalho para todo mundo. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de apresentar os participantes da mesa de hoje, Arte e Cultura na Vida das Pessoas. Como debatedores, nós teremos o Célio Turino, Jesus Carrillo e Marcelo Evelin, sob mediação da Ilana Seltzer Goldstein. Eu vou aqui apresentar a Ilana, para depois ela apresentar os participantes. Bom, Ilana Seltzer Goldstein é doutora em Antropologia pela Unicamp e especialista em avaliação de projetos e programas sociais pela FIA USP. Publicou os livros Brasil Best Seller de Jorge Amado, Literatura e Identidade Nacional e Responsabilidade Social das Grandes Corporações ao Terceiro Setor. Ministra aulas de Gestão Cultural na Fundação Getúlio Vargas e no Centro Universitário Senac, em São Paulo. Bom, Ilana, você toca o barco? Sim. Eu convido os meus colegas da mesa, vamos todos subir juntos ao palco, por favor. Bom, boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, ao Itaú Cultural pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui numa mesa deste calibre, num evento tão rico. Sou a única mulher da mesa número um. A responsabilidade. E eu queria fazer uma pequena falinha de cinco minutos como abertura. Porque, quando eu olhei o título da nossa mesa, Arte e Cultura na Vida das Pessoas, eu percebi que, em vários eventos, os termos arte e cultura aparecem como sinônimos, como se eles fossem intercambiáveis. Gente, eu preciso usar isso? Eu não estou com outro aqui? Então, eu percebi que, em vários eventos, e, às vezes, em textos também, aparece arte e cultura. E eu queria, então, lançar como uma reflexão de pano de fundo, uma provocação, tanto para os debatedores da mesa como para o público, a relação e a diferenciação entre esses dois termos. Um primeiro aspecto que a gente tem que lembrar é o fato de que a arte só pode ser pensada dentro de um conjunto cultural mais amplo. Eu fiz aqui um pouco infantil a tela, mas a ideia é que a cultura é o universo simbólico mais amplo, que dá sentido à vida social, um conjunto de valores, ideias, de criações humanas. E, como parte deste universo cultural, uma pequena parcela de práticas, de obras, a gente considera arte. Quer dizer, tudo que é arte é cultura, mas não é tudo que é cultura que é arte. Então, embora a gente use esses dois termos como intercambiáveis, eu acho que vale a pena a gente se perguntar o que eles têm em comum, mas o que os diferencia também. E aí eu fiz algo que todos os acadêmicos detestam. Eu já mostrei para os meus colegas de mesa, eles ficaram arrepiados. E eu fiz isso pensando nos profissionais de gestão cultural, que eu acho que é uma grande parte do público aqui presente. porque o dilema é o seguinte, os pesquisadores de história da arte, de sociologia da arte, antropologia, nunca chegarão a uma definição pronta e consensual do que é cultura ou do que é arte. O gestor cultural, aquele que desenvolve os projetos, aquele que tem que escrever o projeto, precisa de conceitos operacionais, porque ele tem que usar essas palavras. Então, usando a bibliografia de antropologia cultural e de sociologia da arte, que eu, como antropóloga, eu conheço por esses anos de estudo, de mestrado e de doutorado, eu ousei fazer aqui uma esquematização preliminar, é um rascunho, e, justamente assim, só para a gente ter isso como uma provocação de pano de fundo. Então, na minha divisão, eu atribuí à cultura algumas características. Em primeiro lugar, a origem coletiva, indeterminada. Ao passo que, quando a gente fala de arte, a gente está falando de criações que têm origem em indivíduos ou grupos de indivíduos específicos. Portanto, a ideia de autoria costuma fazer muito mais sentido para o que é chamado de criação artística do que para as criações culturais. Um segundo ponto é que, quando a gente pensa em cultura, geralmente a gente está se referindo a práticas de longa duração, que, de alguma maneira, estão dialogando com tradições. Ao passo que, ao menos, uma parcela da arte tende a explorar um potencial de risco e ruptura, inclusive questionando alguns aspectos da cultura que a envolve. Um terceiro ponto é que a cultura estaria difusa em todas as esferas da vida cotidiana. É difícil você pegar a cultura, você planejar a cultura no seu sentido antropológico mais amplo. As práticas artísticas, as performances artísticas, normalmente se localizam em tempos e espaços específicos. Em termos de aprendizagem, quando a gente pensa em cultura, a gente está se referindo a fenômenos que vão sendo internalizados espontaneamente, ao longo da socialização. Ao passo que as práticas artísticas dependem de oportunidades muito particulares de familiarização com aquela linguagem artística, com aquela técnica, e de mediação entre obras e públicos. Normalmente, os objetos da cultura são validados pelo consenso, enquanto que as obras de arte precisam da validação das chamadas instâncias de legitimação. Que são, por exemplo, os críticos, os outros artistas, os diretores de instituições culturais como esta aqui, a imprensa especializada. Agora, essas categorias não são estanques. Elas estão muito simplificadas. Elas estão servindo aqui como ponto de partida para que a gente fique atento durante as apresentações e eu espero que no nosso debate também após as falas, para que a gente tente identificar quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de cultura, que questões específicas cada um desses fenômenos levanta e será que é possível fazer essa grade? Pode ser que eu esteja totalmente errada, estou aqui aberta aos colegas, aos colegas do público também. Então, isso é um primeiro esboço, é um ponto de partida para que a gente possa aproveitar essa mesa de hoje para pensar também se quando a gente fala de formação, formação no campo da arte e formação no campo da cultura são a mesma coisa ou não. Eu queria dar um exemplo justamente para não assustá-los com o esquematismo do meu pensamento. e mostrar um pouco como as fronteiras entre o que é arte e o que é cultura nem sempre são nítidas. Não sei se vocês conhecem esse exemplo da West Eastern Divine Orchestra. Essa orquestra foi criada em 1999 por um acadêmico palestino, Eduard Said, junto com um regente israelense, o Daniel Barenboim, e essa orquestra que foi criada por eles primeiro na cidade de Weimar, mas ela está sediada em Sevilha hoje, é composta por jovens judeus e de países árabes. Qual é a ideia dessa orquestra? É que, por meio do fazer artístico, do prazer estético compartilhado, surjam novas reflexões sobre os conflitos culturais e sobre identidades. Então, eu não vou aprofundar esse caso aqui, claro, essa é só uma fala introdutória, mas eu só quis mostrar como, embora seja importante a gente tentar, pelo menos do ponto de vista conceitual, distinguir arte e cultura, na prática, os projetos geralmente estão mesclando práticas artísticas e objetivos e significados, não só culturais, como também políticos, como fica claro aqui nesse caso. Então, feita essa provocação inicial, eu queria apresentar os nossos convidados da mesa número um. A gente vai começar pelo Célio Turino. Célio Turino é historiador e gestor de políticas públicas, atuando há mais de 30 anos em movimentos sociais e culturais. Foi secretário municipal de cultura em Campinas de 1990 a 1992. Foi diretor do departamento de programas de lazer na Secretaria de Esportes de São Paulo na gestão Marta Suplicy de 2000 a 2004. Foi também secretário na Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura entre 2004 e 2010. Ele é autor de várias obras, entre elas Uma Visão Inclusiva, um livro que foi lançado nesse ano, em 2012, e Ponto de Cultura, O Brasil de Baixo para Cima, um livro de 2009. Como o título desse livro indica, Célio se notabilizou pela concepção do programa Cultura Viva no período em que esteve no Ministério da Cultura. E esse modelo dos pontos de cultura é hoje uma referência internacional. Logo em seguida, ao Célio, nós teremos a fala de Jesus, que se fala Jesus, e eu tenho dificuldade, Jesus Carrillo, é formado em História da Arte pela Universidade de Múrcia, fez o seu mestrado em Estudos Históricos na Universidade de Londres e seu doutorado em História em Cambridge. Desde 1997, é professor de História e Teoria da Arte na Universidade Autônoma de Madrid. Seus focos de interesse são as relações entre arte e poder na Era Moderna e também a análise crítica da cultura contemporânea. É autor e editor de várias publicações, entre as quais Arte em La Rete e Tecnologia e Império, ambos de 2003. Desde 2008, dirige o Departamento de Programas Culturais do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia em Madrid. Por fim, nós teremos a fala de Marcelo Evelyn, que é coreógrafo, pesquisador e intérprete. É criador residente do Rete Vem Teatrem e docente na Escola Superior de Mímica, ambos na cidade de Amsterdã. Realiza workshops e projetos na Europa, nos Estados Unidos, na África e na América do Sul. Desde 2006, é coordenador do Núcleo do Dirceu em Teresina. Um dos projetos mais ousados e fascinantes desenvolvidos pelo Núcleo de Dirceu, que eu acho que ele vai abordar aqui, se chama Mil Casas e leva as performances para dentro da casa das pessoas. Então, como vocês veem, nós temos uma mesa muito variada. Nós vamos falar de políticas públicas para a cultura, de ações específicas em uma grande instituição de arte contemporânea e de novas experiências em dança e mediação. Então, eu queria passar agora a palavra ao Célio Turino. por favor, Célio. Boa tarde. Acho que eu posso falar sentado, né? Como você quiser. A gente colocou aquele flip chart se você quiser usar. Depois, daqui a pouquinho. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui no Itaú, no Itaú Cultural. Eu já vim algumas vezes aqui. Inclusive, o lançamento do meu livro Ponto de Cultura Brasil de Baixo para Cima foi aqui nesse auditório. Foi uma felicidade. e, mais uma vez, cá estou. Agradeço a toda a equipe do Itaú em nome da Sônia e de todo o pessoal que me convidou. Sobretudo pela riqueza e variedade das mesas todas que estarão aqui. Infelizmente, eu não conseguirei estar os três dias, mas sei que vai ser um debate muito bacana. E hoje, aqui com o Marcelo, sou fã do trabalho do Núcleo do Dirceu lá em Teresina e, enfim, vamos começar daqui a pouco tempo. Cultura. Cultura é cultivo. Cultura é processo. A melhor forma de a gente definir a cultura é associá-la ao cultivo da terra mesmo, como na agricultura. E nós aqui estamos falando de cultura e formação. O que se faz na atividade agrícola? pelo menos enquanto ainda não está totalmente desvirtuada, né? Mas nessa aqui nos definiu enquanto seres humanos, o homo sapiens sapiens, que é o que somos, resultado da revolução do neolítico há 10 mil anos atrás. Se prepara a terra, se faz-se a semeadura, se coloca as sementes, se acompanha o crescimento das sementes, limpamos o terreno, separamos as plantas das ervas daninhas, protegemos as plantas das ervas daninhas, fazemos a colheita, separamos as melhores sementes e depois fazemos tudo novamente. E nós somos resultado disso. Cultura. Cultura é a mesma coisa. É isso. e é bom associá-la a essa, ao pisar no barro, ao tocar no barro, né? A cultura, ela vai nos definindo. Como cultivo, ela depende de exercícios, exercícios constantes, exercícios de civilização, de percepção também em relação à vida e atividades. Quando eu pude trabalhar no Ministério da Cultura, a convite do ministro Gilberto Gil, ele me pediu para apresentar uma proposta de descentralização da ação cultural. Que, num primeiro momento, havia sido pensada a partir da construção de pequenos centros culturais, os prédinhos, uns centros culturais pré-moldados, a serem instalados em periferias e pequenas cidades. tudo uniformizado, tudo direitinho. Por sorte, não deu certo essa solução. Foi aí que me chamaram. Não porque me chamaram, mas, enfim, não deu certo. Por quê? Porque ela estava muito focada na estrutura. E cultura não é estrutura. Cultura é fluxo. Cultura é vida. É pulsação constante. Foi aí que, quando eu cheguei, eu propus inverter. Deixar de lado a estrutura. Não que a estrutura não seja necessária. Claro que é. nós dependemos de uma estrutura óssea, de uma musculatura, mas ela cresce com o tempo. Nós não nascemos com essa estrutura. O que é a pulsação da vida é o fluxo. Vem lá do Heráclito, pré-socrático isso. Mas aqui, às vezes, a gente vai esquecendo dessas coisas. e focar mais naquilo que já é desenvolvido. Olhar mais para a potência e menos para a carência. Porque esse é um vício nas políticas públicas, não somente de cultura. Todas as políticas públicas, e não somente aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. se formulam políticas a partir da ausência, da falta, e não da potência. E não da capacidade de agir e de transformar que todas as pessoas, todos os seres vivos e os seres humanos com mais recursos têm para transformar a sua vida, para interpretar a sua vida. Então, fizemos esse câmbio também da carência para a potência. Buscando experiências várias, algumas que já eram conhecidas e outras que não eram conhecidas, e outras que continuam aí escondidas, escondidas de nós mesmos, porque são 500 anos de uma educação colonial em que nós aprendemos a pensar com a cabeça do outro. Foi assim que se estabeleceu o processo de dominação e tudo mais. E diversas experiências surgiram, por exemplo, em Brasília. Brasília, quando eu fui morar lá, ainda não tinha uma grande biblioteca. Estavam começando a construir. Um prédio bacana, projeto do Oscar Niemeyer, ali na esplanada dos ministérios. Ele foi inaugurado, custou 35 milhões de reais à época, eu me lembro. Aí no dia seguinte foi fechado. Por que motivo? Não tinha livro. Não compraram os livros. Depois ele foi inaugurado uma segunda vez, por uma segunda governadora, e inauguraram um dia com alguns computadores e também continuam sem livro. E sem bibliotecário também, não fizeram concurso para bibliotecários. Em paralelo, há um açougue em Brasília. Ah, açougues, alguns, não é? E esse açougue fica numa superquadra, não sei quem conhece a Brasília, mas são as superquadras ali no plano piloto. Esse açougue, foi trabalhar nesse açougue há muitos anos. um rapaz que veio do interior do Brasil, de algum lugar aí, é o Luiz. Ele era analfabeto, tinha 19 anos, mas queria aprender a ler, escrever, e gostava, e aprendeu a ler e escrever ali no seu açougue, no açougue em que ele trabalhava. E quando aprendeu a ler e escrever, começou a querer ler mais, porque quando a gente adquire alguns recursos, a gente sempre quer mais. E ele começou a levar livros para ler no açougue. E as pessoas iam comprar a sua picanha, a sua alcatra lá, e vinha aquele açougueiro lendo o livro. E trocavam ideias sobre os livros que ele estava lendo. E, enfim, ele falava sobre a literatura que ele gostava. Na época, ele estava lendo Os Pensadores, mas aquela primeira série, acho que 120 exemplares. literatura brasileira, estrangeira, e começaram a deixar livros lá. E, como eram muitos livros, ele fez uma estante no açougue dele para colocar os livros. E alguém ia lá comprar seu quilo de picanha, sua carne moída, e levava para casa um livro. E devolvia um outro livro para ele, e a estante foi crescendo, até que ele decidiu colocar a estante fora do açougue. E as pessoas, com o açougue fechado, trocavam os seus livros, e isso foi aumentando. E, como ele tinha também os livros, começou a realizar alguns saraus de música, poesia. Eu mesmo fui lá lançar um livro no sarau do Tibone, que é o nome do açougue. E foi juntando gente, juntando gente. Certa vez, o embaixador da Áustria, ele era frequentador desse açougue. quando trouxe a Orquestra de Câmara de Viena, ela foi se apresentar em frente ao açougue, nesse sarau. Enfim, hoje, resumindo, encurtando, são 10, 5, 10, 20 mil pessoas que vão nos saraus do açougue Tibone, uma vez por mês. E, até que surgiu, a proposta dos pontos de cultura, eles mandaram um projeto, veja só, um açougue, para estender a biblioteca, para uma biblioteca comunitária, assim se transformaram, foram potencializados, assim desenvolveram o seu trabalho, e os livros foram chegando, e cada vez mais, eles resolveram fazer as estantes dos livros numa avenida do Distrito Federal, a W3, e lá eles colocam seus livros, e hoje, hoje, não sei, mas há dois anos atrás, havia, em média, 100 mil livros disponíveis nos pontos de ônibus, produzidos por um açougue, e por gente que frequentava esse açougue. Percebem a diferença em relação à estrutura daquela biblioteca? Por quê? Porque se investiu na vida, nessa pulsação. Esses processos formativos, eles hoje, eles se dão muito dessa forma. E a busca, inclusive, da cultura viva, nem terei tempo aqui para explanar muito sobre isso, ela é a busca de um processo de desenvolvimento mais horizontalizado, em que vão se dando afecções, é a contaminação virótica dos nossos tempos, em que um contribui com o outro, com seus conhecimentos, com o conhecimento da tradição também, que é fundamental, e a tradição é o quê? É a busca do fio de Ariadne, que é a nossa possibilidade de construção de uma narrativa, porque hoje, nesse tempo de profunda poluição informacional, se nós não temos capacidade de traçar uma narrativa, a gente fica perdido no mundo, fica dependendo dos GPS, da vida, dos mecanismos de busca do Google, e alguém diz para nós para onde nós devemos ir. Mas essa também é a tradição, mesmo no sistema de ensino educacional, a tradição iluminista é isso, iluminar as pessoas, levar algo de fora. Não, a busca é o oposto, é iluminar aquilo que já é desenvolvido, e provocar algumas situações assim, que eu vou aqui, enfim, vejam, a gente poderia pensar, é que eu não estou falando exatamente sobre ponto de cultura, mas foi a base da ideia dos pontos, não é? Vamos imaginar, são pontos de potência, de criatividade, de inventividade, diversos, que se estabelecem, que existem aos milhas e milhas, milhares por aí, pelo Brasil, pela América Latina, nos últimos dois anos eu tenho circulado mais para fora, é muito parecido, aqui pode ser um grupo de hip hop, os meninos lá de Porto Velho, no meio da floresta amazônica, fazendo hip hop, para não dizer que tem aqui em São Paulo, esse aqui, pessoal que trabalha com dança contemporânea, experimental, está lá em Amsterdã e também lá no núcleo do Dirceu em Teresina, aqui a gente pode ter um outro que trabalha com cultura tradicional, rezadeiras, que a gente pode dizer que é crendice, que a ciência transformou em crendice, mas não é, é o conhecimento ancestral dessas rezadeiras, é o conhecimento de botânica, é o conhecimento que ela tem do segredo das plantas e que é resultado de uma inteligência humana muito profunda e muito antiga, a própria magia, é a forma de interpretação do mundo para a humanidade que só foi reprimida nos últimos 300 anos, a humanidade sempre pensou através da magia, agora o pensamento racional aí de muito pouco tempo é que nós fomos reprimindo, mas de vez em quando a gente se pega lendo horóscopo, que é a forma de construção da inteligência, a partir da observação da natureza, aqui um pessoal que pode trabalhar com software livre e que são, tem a mesma relação com a agricultura, que teriam as sementes criolas, mas não a semente transgênica, como é o software proprietário de uma Microsoft ABCDE, certo? Só que essas potências todas, elas se desenvolvem autonomamente, se a gente começa a aproximá-las, é possível provocar processos de mudança mais interessantes, vejam, olha só, eu sou um péssimo desenhista, mas eu prefiro fazer assim, do que o PowerPoint, que eu sempre me confundo e fica melhor também. Vocês percebem que não tem mais A aqui? Vocês estão vendo um A pequeno aqui, nessa intersecção, assim como um B? Estão vendo? A letra está pequena, mas o A deixou de ser A, A passou a ser, e aqui só isolando, que também não dá para isolar, mas nem existe geometria plana, A, A pequeno, B, B, reticências, percebem? E, chega em A, por quê? por essas ondas, por essas contaminações, e na verdade, nem é assim, é assim. E tridimensional, olha quanta, quanta intersecção que a gente pode ir provocando. se observarmos, a inteligência humana é assim, não tem um comando único, são as sinapses que vão ocorrendo. Essa busca, ou de uma democracia cultural, ou do que seja, a busca de uma inteligência coletiva, seria a gente conseguir estabelecer plataformas de comunicação e de interferência, em que o conhecimento tradicional, ele interfere no desenvolvimento do hip hop, da linguagem do rap, dos meninos, que fazem ritmo e poesia. E, de repente, o que é? É ritmo e poesia. E cururu, o que é ritmo e poesia, aqui no Rio Tietê, que vem do tempo dos bandeirantes, para chegar no próximo, no nosso. Só que ele chegou, mesmo sem o contato direto, nessas plataformas. Todavia, para que ele se desenvolva, há que levar em conta a necessidade da autonomia e do protagonismo. Autonomia, fazer por si. E aprender. Autonomia não se dá. Autonomia ou se adquire no processo ou não se tem. E protagonismo é falar por si. Falar na primeira pessoa. Mas essa possibilidade do falar na primeira pessoa, ela é cortada na nossa sociedade. Totalmente. O povo, as classes populares, quando retratadas nos meios de comunicação, ou é na forma de estereótipo, ou é na forma de folclore, mesmo em segmentos do pensamento acadêmico e tudo mais. Agora, também, que gostam de hierarquizar tudo, cultura erudita, popular, de massa, quando erudição, nem cultura é. Erudição é um método. É um método de apreensão de um conhecimento. Mas, enfim, se a gente pega, fomenta, potencializa esses pontos com autonomia, fortalece o seu protagonismo, nós já damos um passo. Mas ele pode ser um pouco maior que isso. Ele pode resultar numa situação assim. Olha só. Isso aqui é um ponto de cultura. Estão vendo? É a autonomia, A mais P, numa chave, que está aqui dentro, elevado à rede. Quanto mais redes, mais salto se dá nesse processo de inovação estética, de percepção ética, porque, por vezes, um grupo pode trabalhar na sua formação a partir da ideia da estética como o seu objetivo fundamental. E ela é essencial, porque sem a estética não se rompe estereótipos, não se encanta, não há aquele maravilhamento. Todavia, um outro grupo pode dizer para ele, mas sem o compromisso ético, compromisso com sua gente, de que vale a sua estética. Aquele que trabalha com a estética, mas sem o ferramental, a experimentação estética, como você vai conseguir transmitir essa sua ética? E a partir dessa junção, em que a cultura pode conjugar a ética, a estética e a economia, tudo junto. Vocês percebem, a gente tem uma ideia, de que tudo é gerado a partir da economia, de como as populações se organizam a partir dos meios e dos recursos disponíveis. E aí se estrutura o pensamento. Eu mesmo me formei assim. Será que a gente não poderia inverter e estruturar a economia a partir da cultura? Não a partir mais da necessidade, e sim a partir de valores? porque quando a gente vai se submetendo nesse processo intenso de absorvição da arte, da cultura, de todas as manifestações humanas ao Deus e economia, o que acontece? Nós vamos incorporando esses valores e ao incorporá-los nós reproduzimos coisas como se elas fossem naturais e elas não são. Só para... Quanto tempo tem mais, Eliana? Minutos. Tá, vou fazer bem rapidinho. Seria o que nesse processo formativo? Essa é a disputa. É entre vida, tal qual nós vivemos, viva vida, nós vivemos. É a vida, não é? E os sistemas? O mundo é organizado por sistemas. Resultados de explosões caóticas e ordem. mas temos os sistemas naturais e temos os sistemas humanos. Que sistemas humanos são esses? Só para a gente ficar nos mais conhecidos. Mercado, Estado, igrejas. 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 Pode ser também, né? Não religião. Aqui eu falo instituição. Qual que é o problema? Nós é que construímos, a humanidade que construiu esses sistemas, não é? Mas não é muito comum a gente dizer ah, mas aquele artista tão criativo ele foi comido pelo mercado e sua criatividade foi destruída. Ou aquela pessoa tão boa, tão simpática, tão amiga, ela foi absorvida pelo Estado e ela era tão bacana e de repente ela mudou. Não é assim? Pois bem, vamos observar do mesmo a forma que aqui se a gente olhar é um conceito matemático, né? Assim, tá aqui com uma geometria meio bagunçada, mas é isso. Mesma ideia, ponto de cultura. O que é? Dê-me um ponto de apoio e uma palanca, uma alavanca e eu moverei o mundo. é Arquimedes. Tá lá, faz tempo. E vem, pra construir uma política pública com conceito matemático, mas aqui também, olha só, o que que regula a vida? Eu não vou escrever que não vai dar tempo. O que que regula a vida? São as necessidades, os desejos, as nossas vontades, também o amor, também a solidariedade, também a fraternidade, tudo bacana até aí, né? Nem tanto, né? Porque as necessidades e desejos provocam fazem com que as pessoas tomem as atitudes mais absurdas do mundo. Mas também a inveja, o ódio, a vingança, todos os sete pecados capitais. Olha quanta variação, ou melhor, quanta mediação há nesse mundo da vida. É claro, quais são as variações do mercado? Uma só. mediação, dinheiro. Não existe nenhuma lei escrita da oferta e procura e de que tudo tem que se transformar em coisa. Como é, gente? Segue essa lei. Todos obedecem. Estado, uma abstração total. E nós não submetemos a ele. Antes era o rei, agora é um conjunto de, né? Tinha uma personificação, agora é um conjunto. igreja nem se fala, é fé. Ou se tem ou não se tem. Vocês percebem como se consegue com tanta variação aqui, a vida acaba sendo absorvida pelos sistemas. A busca de uma formação cultural numa perspectiva emancipadora seria a possibilidade de encontrarmos ao menos um meio de mediação, não que acabasse com os sistemas, né? Porque isso seria uma outra etapa de civilização humana, é outro, não está no nosso tempo. Mas aqui é possível encontrar uma variação que se sobressaia. Qual variação podia ser? Bom, entre povos da Europa Mediterrânea, na Sicília, na Córsiga, na Albânia, a vingança, a vendeta. Sei quem leu o Abril Despedaçado do Cadaré, é isso, fala sobre a Canum e as regras de vingança que regem uma sociedade, mesmo com povos indígenas, eles se estruturam assim, então é uma variação que se destaca. Alguém há dois mil anos atrás também falou, ah, o amor, também, né? Mas não vou ficar aqui para, a gente está falando de, no geral, né? Por que a gente não destacar, talvez, a solidariedade? Como um meio de mediação da vida? O problema, aí eu finalizo aqui, é como exercitar solidariedade, porque todos nós somos solidários, e ao mesmo tempo não somos. Tem uma catástrofe, as pessoas se juntam para fazer uma série de doações, e dali a pouco um voluntário está separando um tênis melhor para entregar para a sua família, não é assim? Não vemos tantas notícias assim? Pois bem, não é discursivo, é exercício. Se cultura é cultivo, ela tem que ser exercitada. Se a gente pensa a cultura como uma jardineria, como uma jardinagem, nós temos que fazer uma jardinagem conosco, nesses pequenos exercícios. A combinação, talvez, para chegar nesse exercício de um processo longo, de configurações de longo prazo, seria a combinação entre identidade que, sem ela, não nos colocamos no mundo, não estabelecemos relação com o outro e, sobretudo, não conseguimos estabelecer uma narrativa e, ao não ter condições de estabelecer uma narrativa, não conseguimos fazer desenhos no ar e projetar nossos desejos, não conseguimos ter roteiros de vida. Vejam, tem na teoria do Lacan, psicanalista, começo do século XX, anos 20, 30, ele percebeu que o desenvolvimento da personalidade humana, ele tem um momento chave, que é quando a criança, bem pequena, ela se vê refletida no espelho e reconhece aquela imagem como a dela. Se transpusermos isso para a sociedade, não há esse momento mágico do autorreconhecimento no espelho. Então, aqui, sem identidade, não se estabelece diálogo. Mas só a identidade não basta. Nos últimos 20 anos se trabalhou muito nessa questão da identidade. Todavia, a identidade também pode ser a mãe do fundamentalismo, das verdades acabadas, que são as grandes pragas, a grande praga do século XXI é o fundamentalismo e não só religioso, de mercado e tudo mais. Há que combinar identidade com a alteridade. A alteridade é a capacidade que nós temos de nos perceber no outro. Condição necessária para o exercício da alteridade é a identidade. Então, não tem como esquecer aqui. Mas, essa combinação, combinação que eu acho que no exemplo que o Marcelo vai dar vai nesse sentido, do Reina Sofia, eu não conheço, adoro o museu, já fui algumas vezes, mas não conheço a experiência específica, mas que vai sendo desenvolvida exatamente no momento em que você, Marcelo, saiu de Teresina, do Piauí, foi para a Holanda, desenvolveu o seu trabalho e o que você fez? Você manteve um pé em cada mundo. E ao manter um pé em cada mundo, possibilitou a construção da cultura síntese, da cultura crioula, que é a nossa cultura, que é a cultura da América, que inclusive pode oferecer coisas muito interessantes aí para o mundo, depois se tiver interesse eu falo no debate. Mas, essa cultura crioula, ela, mais que uma cultura mestiça, ela é uma cultura síntese, por unir todas as humanidades, por unir todas as formas de interpretação do mundo e de conseguir produzir esse salto aqui. Claro que, por nossa história de total depressão da potência, políticas públicas voltadas para a carência, corte da identidade, a gente não chega a essa etapa fundamental, que seria também essa equação simples em que identidade mais alteridade resulta em solidariedade, em solidariedade vivenciada, vivenciada porque experimentada. Ao ser experimentada, ela é introjetada e ao ser introjetada, ela é muito mais potente porque as mudanças só poderão ocorrer de dentro para fora, não é nem mais de baixo para cima, é de dentro para fora, porque elas são mais profundas, do contrário, a gente fica na superficialidade. Enfim, é isso aí. Obrigado. Obrigada, Célio. Célio, parabéns. Foi 25 minutos ali em cima. Eu passo a palavra para o Jesus Carrillo, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, primeiramente, desculpe, eu já não falo português, e em segundo lugar, meus agradecimentos ao Itaú Cultural e também à Ilana, pela oportunidade e o privilégio de participar deste processo de discussão coletiva que estamos realizando estes dias. outra desculpa debo a vocês porque eu vou ler também de alguma maneira como referência aos tradutores, também peço minhas desculpas aos intérpretes porque eu vou tentar fazer com que isso seja mais fácil para ser interpretado. Também me desculpo por ser menos propositivo ou menos iluminador que o palestrante anterior, principalmente por várias razões. Primeiro, porque eu venho de uma instituição que tem um peso cultural muito importante, como é o Centro Reina Sofia de Madrid, e também fazendo referência ao fato de que, há quatro anos, eu me tornei responsável pelo Departamento de Atividades Culturais do Museu e eu estava justamente fazendo uma análise crítica das instituições culturais no meu país. E eu tentava identificar quais são as bases ideológicas que formavam a base para todas as atividades do próprio Estado. E foi justamente nesse momento em que eu fazia esse trabalho de análise crítica das instituições, eu fui nomeado diretor de alguns dos departamentos de uma das que existem no museu e que é a maior no museu. Bom, essa é somente uma introdução para poder demarcar qual é a base das minhas desculpas aqui. Quando nos incorporamos no... Bom, quando eu começo a trabalhar como diretor do Centro Reina Sofia, já faz agora cinco anos, o ponto de partida para esse trabalho foi a ideia de que o museu como instituição estava passando por uma crise. e ele era um aparelho, um equipamento defeituoso, anacrônico, e de alguma forma, como dispositivo, não tinha capacidade de identificar o seu sujeito. As suas mensagens estavam codificadas de acordo com uma estrutura que não estava adequada ao seu sujeito ou a nenhum dos sujeitos ou nenhuma das subjetividades que estavam acontecendo contemporaneamente na sociedade. Também, de alguma forma, era uma estrutura obsoleta, que era essa ideia da obsolescência, que é um conceito que nós trabalhamos muito frequentemente. Incluso, se falava de que os museus haviam se transformado em zumbis, que são aqueles mortos-vivos, não sei se tem algum sentido aqui, porque eles não estavam mais sustentados sobre nenhum sistema representacional plausível e sobreviviam e cresciam. Cresciam realmente muito, mas principalmente movidos por energias espúrias, especulação mercantil, processos de gentrificação, o turismo ou também a propaganda política. De alguma forma, a nossa própria expansão, a própria expansão do Centro Reino Sofio, veja a novel, que foi inaugurada em 2004, representava algo desse zumbi, desse crescimento exagerado que acontece através de outros estímulos que não são as dinâmicas sociais. A partir dessa consciência de que o museu passava por uma crise, nós começamos a tentar transformar isso a partir de um resíduo de um velho modelo público de cultura como uma plataforma de crítica. De alguma forma, sua obsolescência, seu anacronismo foi tomada como uma posição de distância, ou foi vista de distância. e nós não queríamos fazer o que outros museus faziam, como simplesmente tomar a sua imagem do presente como outros museus faziam por aí. Com a possibilidade ou a capacidade de representar o futuro. Nós não queríamos também gerar um espelhismo que muitas vezes é construído através de técnicas de marketing de comunicação e não queríamos contribuir para a mistificação ou a mitificação fetichista que frequentemente fazem as instituições culturais contemporâneas. De alguma forma, não queríamos fazer parte dessa bolha de especulação da cultura que tinha crescido paralelamente àquela bolha financeira e também à bolha imobiliária que naquele momento também estava sendo explorada. Portanto, a crise era o nosso ponto de partida e também era um dos questionamentos que tomávamos como um sujeito e também era um instrumento à crítica. A partir da crença nesse sentido ele é tomado como elemento positivo essa crença no poder das narrações como já foi mencionado especificamente sobre a arte e da arte há contradições múltiplas não canônicas como gostaríamos que fossem mas isso é tomado como um modo de desestabilizar e lutar contra as imagens alinadoras e fixas do espaço social que às vezes são construídas a partir do âmbito da cultura. Tanto a crise era forte que infelizmente em 2008 quando começamos esse processo coincidimos com a crise imobiliária e financeira. a primeira série de conferências que foi realizada no Museu Reina Sofía se chamava A Arte da Crise em que participaram personagens como David Harvey Mark Davis Raunig e Balenstein Lazzarato e também Michael Hardy e Tony Negri quatro anos e meio depois desse início de trabalhos a crise nem é hoje uma posição crítica mas sim é o mundo em que nós vivemos A Espanha tem hoje cerca de 30% de desemprego um grau de desemprego que está dobrando quando nos referimos a população com menos de 35 anos de idade aí chegamos a cerca de 60% de desemprego que seria o desemprego juvenil Essa crise espanhola não é exclusivamente financeira ela também corresponde com uma crise global mas também de alguma forma afeta o modelo político e também o regime ideológico em que nós vivíamos O fato de o rei da Espanha ter de pedir perdão por ter estar caçando em Botsuana é sim simplesmente um indicador dessa situação A nossa crise é o que se chamam recentemente como a crise da transição ou a crise da cultura da transição E por transição para fazer uma referência mínima histórica na Espanha nós nos referimos ao processo ideológico e político que veio desde a ditadura franquista em 1975 quando morreu o ditador e chega até o sistema democrático atual Essa cultura de transição é uma cultura de consenso e de pacto social sobre as bases do capitalismo consumista e uma cultura e uma cultura de consenso é aquela que transfere de um modo suave o poder soberano das estruturas da ditadura para uma monarquia parlamentar Porém, nesse contexto que nós denominamos de cultura de transição também envolve a noção de cultura e o papel que se dá à cultura e aqui voltando um pouquinho à proposta o papel dado à cultura nesse processo de mudança de regime Especificamente falando da cultura contemporânea Essa imagem nós tiramos daquele movimento de 15 de maio e trata da crise da transição Essa ideia de que elas não nos representam E quando eu digo não nos representam se refere às instituições políticas e democráticas mas também de forma mais ampla referimos às instituições culturais De alguma maneira De alguma forma essa cultura da transição Ela está encapsulada na Guernica Aqui vocês podem ver Que, como vocês certamente sabem É um momento chave dentro do processo histórico espanhol Quando em 1981 Isso também coincide com o golpe de Estado fracassado que um guaranel da Guarda Civil que ele implementou para tentar reverser o processo democrático E a Guernica alguns meses depois do golpe de Estado encarnou os valores da transição desse consenso daquilo que poderia ser uma transubstancialização substancial da obra Porque essa é uma obra em que há o significado do protesto do licenso e também da reação contra por assim dizer a violência do regime dictatorial Então o que era antes um processo hoje é uma imagem ou a figura de um consenso de uma estrutura das duas Espanhas Portanto o que se deu à cultura e à arte nesse caso à arte contemporânea é um papel ideológico fundamental dentro da nova sociedade democrática espanhola A arte e a cultura se transformavam no símbolo e principalmente as contemporâneas no símbolo da Espanha moderna de uma Espanha que se separava do passado da ditadura Essa ideia de que Espanha é cultura seria exportada a outros países e gostaria-se de esquecer o passado traumático da Espanha ditatorial vendendo ao estrangeiro esta história cultural espanhola de tal forma que os turistas viessem para visitar o nosso país não apenas para o sol e a praia mas também pelos seus valores culturais Mas interiormente também promovemos uma ideia de cultura porque concebeu-se que a noção da cultura era uma forma apropriada de representar as complexidades e contradições de uma sociedade que acaba de sair de uma ditadura de alguma forma a noção de cultura é uma espécie de suavizante que polia as asperezas as quinas de uma sociedade que ainda não havia solucionado seus problemas uma espécie de analgésico de amnésico da cultura O Estado na Espanha se transformou no maior e principal fornecedor de cultura monopolizando a autoridade cultural e também a sua legitimidade assim como também os espaços por meio da construção de um número infinito de museus e de centros de arte que cobriram todo o país naquilo que poderíamos chamar de despotismo cultural que transformou a arte e a cultura nas bases da propaganda institucional paradoxalmente essa proteção social democrata da cultura continha os valores ideais de progresso crescimento e modernização de acordo com a sua tradução de acordo com os termos da ideologia de mercado neoliberal num diálogo digamos estranho e complexo uma engrenagem muito complexa no neoliberalismo aqui nós podemos ver um jogo um esquema da proliferação dos espaços de arte por toda a Espanha aqui nessa imagem podemos ver uma lista mínima dos espaços dedicados à arte contemporânea contemporânea na Espanha contemporânea pois bem depois de todo esse esforço de autocrítica institucional que de alguma maneira pretende situar a posição de como abordar o assunto da arte e da cultura eu gostaria de me dirigir nos próximos minutos a forma como nós pretendemos reverter de alguma maneira esses processos por meio da relação entre a arte e educação entre arte e formação esse assunto arte e educação foi objeto de uma das publicações chamadas de Desacordos do Museu Reina Sofia juntamente com outras instituições do Estado Espanhol curiosamente um projeto que não nasceu exclusivamente a partir de um impulso institucional mas que na verdade surgiu a partir de uma série de acordos dentro do desacordo no que estavam envolvidos agentes sociais ativistas pesquisadores instituições no momento aproximadamente 10 anos quando no poder tínhamos um governo conservador o governo de José Maria Aznar o que fez com que algumas instituições periféricas se aliassem a movimentos ativistas gerando uma narrativa ativista ao do poder central curiosamente este projeto chamado Desacordos agora é coordenado pelo Museu Reina Sofia que encarna o poder central e novamente temos um governo conservador bem aqui temos várias contradições não é mesmo? eu mostrava inicialmente neste volume da revista Desacordos que o que nós chamamos de giro educacional eu não sei se esse é um conceito amplo que vocês já debateram aqui que se chama Educational Turn que é o giro educacional dentro da arte respondia tanto as modas e correntes teórico críticas do sistema artístico como também a processos de maior alcance que estão desconstruindo os valores do campo cultural e também da arte e que estão relacionados a vários fatores primeiramente com as expectativas de construção pessoal das pessoas e em segundo lugar com as novas estruturas produtivas e em terceiro lugar com a governança social a necessidade de se atualizar em relação a situações complexas e sempre mutantes faria da educação contínua não apenas uma aspiração digna de elogios mas um verdadeiro mandato apoiado por mecanismos ideológicos entre os quais estaria a cultura e a arte nós precisamos estar constantemente atualizados não apenas para produzir mas também para consumir quantas vezes nós temos que aprender a usar um novo dispositivo eletrônico que temos que consumir que temos que consumir portanto estamos falando de uma aprendizagem contínua de alguma forma o fato de que as instituições artísticas e a própria arte também tivesse esse ímpeto educacional não pode ser separado dessas dinâmicas a antiga promessa ilustrada que ligava a potência educacional da arte a natureza autônoma da experiência foi superada por demandas muito menos abstratas e que não vem apenas de um elite que pretende refinar o seu gosto estético a arte contemporânea e instituições veiculantes tem que implantar a sua função dentro da engrenagem social cultural por um trabalho pedagógico específico que estimule e dissemine a sensibilidade à imaginação criativa e a capacidade de julgamento em seu conjunto estas capacidades não são vistas como um sinal de extinção social ou uma função vertical da cultura nem apenas como níveis de crescimento pessoal principalmente como ferramentas básicas para atuar no mundo complexo e mutável que mencionei agora há pouco e aqui gostaria de fazer duas perguntas a prática artística e a instituição a arte realmente estão habilitadas para levar a cabo essa função pedagógica ou trata-se de uma mera usurpação de papéis e uma atuação oportunista no auge da educação e caso a resposta seja positiva onde estaria a especificidade dessa aprendizagem introduzida a partir da estética e da arte a história da arte de vanguarda nos ajuda a responder positivamente a primeira pergunta inclusive se chegamos a Schiller a partir de Claire, Kandinsky Munari Boyce muitos artistas do século passado entenderam a sua prática como modelo ampliado de pedagogia e portanto de alguma forma a primeira pergunta ou seja se a arte é legitimada se tem uma tradição para abordar essa função pedagógica poderíamos dizer que sim e por mais que o sistema da arte propicie a impostura a dinâmica de trabalho colaborativo e hábitos e meios de compartilhamento e conhecimento deram um salto qualitativo nos últimos anos os artistas não estiveram em meios a isso foram contagiados e se transformaram em pioneiros na iluminação de espaços e métodos de trabalho adequados para a dinâmica de coabilizagem e geração de ferramentas de ação cooperativa para responder a segunda pergunta ou seja qual é a especificidade do artístico nessa missão pedagógica temos que situar essa especificidade em uma crítica radical da praxis pedagógica dos seus objetivos e dos modos de relação que ativa ou seja de alguma forma o artístico teria especificidade em colocar no abismo os parâmetros daquilo que significa a educação por exemplo a chamada educação radical como citada nos últimos anos tornou sua essa necessidade e alterando as hierarquias da educação normal e normativa em segundo lugar em segundo lugar queremos que situar aquela especificidade no estímulo e no desenvolvimento das capacidades sensoriais imaginativas e plásticas de descobrir e apreciar a diferença transformando a aprendizagem em um processo aberto e de abertura para o mundo poderíamos dizer que a experimentalidade e a abertura são o âmbito de interseção natural entre a educação e a arte é curioso que na última reforma educacional que será aprovada tenha sido eliminada das escolas a música a dança e a arte e que tenha sido incluída uma categoria que chamamos de matérias ou assuntos ou cursos instrumentais que basicamente são a matemática a economia e o idioma obviamente as noções de eficiência estão muito claras nessa diferenciação mas também refletem o potencial do âmbito artístico e por que é potencialmente perigoso e digamos por que também fica excluído do novo sistema educacional basicamente e provavelmente porque dota as crianças os jovens de certas ferramentas que lhes permitem perceber a diferença existente entre algumas coisas em vez de simplesmente reproduzir o sistema dado neste caso eu acredito que temos razões ideológicas verdadeiras para essa exclusão da música da dança e das artes plásticas do currículo escolar trazer tudo isso à terra administrá-lo e torná-lo efetivo é muito difícil principalmente a partir de uma instituição como a nossa principalmente se quisermos ir além dos dispositivos de enunciação como por exemplo podem ser a exposição ou o espetáculo por mais sugestivos e significantes que possam ser o processo de aprendizagem é sempre de média e longa duração isso é fundamental e as nossas instituições estão vinculadas ao acontecimento e ao espetáculo ou seja a dinâmicas de curta duração os seus efeitos os efeitos de educação são muito dificilmente calibrables porque vem distorcidos por outros processos e por multiplicidade de fatores que constituem as comissões ideais de aprendizagem ou seja que um curador não pode projetar um processo de aprendizagem e esperar que ele seja implementado como previsto a aprendizagem não acontece dessa maneira os artistas isso também pode ser dito das instituições como o Reino Sofia podem adequar as suas propostas a essas condições a experiência da arte ainda vem demarcada dentro da lógica do acontecimento e do encontro único e irreproduzível o museu tem que ser o veículo dessa experiência podemos falar muitas coisas da dificuldade de conciliar pretensões de experimentalidade e abertura a partir dessa arte educação que ofereceria o museu com a lógica do currículo educativo infantis e superiores aos quais são encomendados estou falando aqui dos currículos educacionais uma estrutura estável na qual os estudantes receberiam limites de contenção quando a arte ou o museu pretendem entrar nas pretensões da educação temos que considerar que estamos entrando num campo alheio e isso é fundamental um campo desconhecido mas não por ser o campo dos educadores corporativo ou disciplinariamente falando mas porque a educação sempre pressupõe que nós devemos entrar no terreno do outro temos que ter negociações com expectativas com outros tempos e outros desejos também pressupõe estar em constante risco de perder a pureza da proposta inicial ou de termos impugnação de nossos propósitos principalmente prever um processo de aprendizagem dividido em que saímos da nossa situação e que além disso precisamos ser um indivíduo que se permite deixar ensinar pelo outro e isso a partir das instituições tal como estão concebidas é muito difícil e apesar dessas dificuldades e condições de partida o paradigma educacional que agora é colocado como alternativo longe de perturbar as suas ciências pode servir de aprofundamento do âmbito político da arte uma vez que projeta artistas e instituições para fora de si mesmas no momento em que todas as práticas culturais incluindo a arte viram suspensas as suas patentes de necessidade e se encontram à intempérie essa situação da cultura e da arte estarem à intempérie e talvez não seja tão clara como estamos vivendo na Europa outros modelos como os de produção se somam à educação nesse novo campo de precariedade da arte um território que não deveria ser estranho pela sua história e que compartilha com a maioria das disciplinas e âmbitos de ação na sociedade contemporânea mais do que adotar discursos de pedagogia radical o museu atual como figura de transição num processo de transformação profunda pode intervir propagar e ajudar a consolidar protótipos para pequena escala de configurações diferentes de espaços tempos e relações produtivas e efetivas para isso o museu deve aprender a renunciar ao monopólio da autoridade e a legitimidade cultural que o estenta e deve reconhecer a autoridade e a legitimidade dos outros por mais pequenos e distantes das formas tradicionais que estejam essa terra de ninguém que é o museu aspira deveria aspirar a se tornar um catalisador comum e isso só pode acontecer quando ele se concebe como um espaço de educação sendo consciente de que ele é a instituição não ensina mas que nele as pessoas podem aprender tinha outros comentários outros casos mais específicos mas acho que eu já não tenho mais tempo de forma que gostaria de agradecer agora pela paciência obrigada nós vamos ter um tempo para debate e a gente volta a essas questões provavelmente então eu queria passar a palavra por favor para o Marcelo Evelyn Marcelo você quer falar daí você quer vir aqui para mexer no site eu prefiro falar daqui se não for nenhum problema então se você quiser eu vou mexendo no site para você tá não eu vou apresentar o site aí eu vou aí na hora que for tá bom boa tarde agradecer o convite de estar aqui o Itaú mais uma vez nos me brinda a minha o Núcleo do Diceu com a possibilidade de estar aqui mostrando nosso trabalho o Itaú tem sido uma instituição bastante importante para o desenvolvimento do Núcleo do Diceu desde o início nós consideramos a Sônia Sobral a nossa fada madrinha naquelas de conto de fada então prazer enorme e já agradecendo assim o prazer de estar aqui eu tô normalmente eu não fico nervoso em público de estar em público mas ao lado desses dois monstros eu tô absolutamente nervoso né a Ilana tinha me proposto de dançar eu tô achando que eu vou aceitar esse convite eu vou fazer meus 25 minutos improvisando um solo porque eu não sei se eu consigo dar conta de tanta coisa mas o que eu queria dividir com vocês é a minha experiência basicamente lá no Núcleo do Diceu em Teresina contar assim bem corriqueiramente como é que foi esse processo que é claro que eu não sabia que ia dar no que deu ou o que está dando e realmente não tinha nenhuma noção do que seria eu fui em 2005 convidado pelo prefeito da cidade de Teresina para assumir um teatro que tinha sido construído na periferia de Teresina o Diceu é a maior periferia de Teresina tem 250 mil habitantes começou há 36 anos atrás como um conjunto de casas populares e virou um bairro realmente com uma autonomia cultural e política por exemplo é o Diceu que decide as eleições em Teresina qualquer pleito de eleição tem uma história cultural inclusive fala de uma maneira um pouquinho diferente tem assim um orgulho bem específico de ser quem são hoje em dia o Diceu tem mais ou menos tudo maternidade lojas de departamento universidade o melhor hospital de socorro de primeiros socorros da cidade enfim claro também muita muita marginalização muita droga muita muito bandidismo digamos assim e o teatro que chama João Paulo II que foi construído a pedido das associações de moradores do bairro a partir do orçamento da prefeitura da cidade eu aceitei o desafio porque estava 20 anos na Europa fazendo meu trabalho como intérprete como criador e já estava sentindo que o meu trabalho de artista não estava mais movendo nada eu tinha aquele dinheiro ali ainda era o tempo das vacas gordas porque hoje em dia também está bastante difícil na Holanda tinha aquele dinheiro para fazer um espetáculo fazia um espetáculo tinha um número pequeno de público porque o público pequeno não é só aqui na Europa também você tem muito pouco público algumas reações ali do público e achava que não ia mais para lugar nenhum estava começando a me sentir um pouco engessado nessa ideia de ser artista então aceitei o desafio sem saber que era um desafio tão grande porque depois de 20 anos na Europa eu voltei para Teresina que foi o lugar que eu nasci apesar de ter morado muito pouco alguns anos só eu morei o meu primeiro ano de vida e morei dos 8 aos 17 e depois já saí para o Rio para cá para São Paulo um pouco antes de ir embora para a Europa e voltei para o teatro peguei o teatro com três meses já aberto há três meses muito novo ainda com 33 funcionários onde eu perguntava para as pessoas o que elas faziam e elas diziam que não sabiam que eu perguntasse para o deputado ou para o vereador fulano de tal o que elas faziam era um quadro realmente muito estranho para mim e eu comecei a tatear intuitivamente uma ideia de propor ali algumas ações o teatro tinha sido construído com a verba para ser um teatro escola eu perguntei para o próprio prefeito o que era um teatro escola e disse que não sabia muito bem que imaginava algumas aulas de balé então eu propus a criação de um centro de criação que ele também não sabia o que era mas me deu uma carta branca para prosseguir na ideia que era um lugar uma plataforma onde se juntassem pessoas onde se trocassem formações aproveitando o que tínhamos ali abrindo para outros pessoas e ações e outras ideias que viessem de fora não sei se vocês sabem mas o Piauí é talvez o estado mais carente mais feio mais pobre mais quente mais desinteressante da confederação brasileira e eu posso falar porque eu sou de lá porque senão já negava a minha entrada de volta lá se alguém ouve isso que eu digo porque são extremamente bairristas também claro então é um lugar que a gente diz assim que quando a gente via estrangeiro lá era missionário ninguém vai ao Piauí não tem nenhum tipo de atratura hoje em dia já mudou muito hoje em dia com esse governo que e todas essas ações mudou muito então comecei a propor essa ideia de centro de criação abri uma aula que durava de nove da manhã a meio dia todo dia aberto para comunidade para pessoas me perguntavam era aula de que se era de dança eu dizia não exatamente é uma aula de corpo porque dança tinha a ideia já do balé da forma e aí o corpo também tinha uma ideia de que era corporal de que tinha que fazer muita coisa mas aí eu comecei a trazer a ideia de que corpo é também pensamento inclusive deslanchei assim a ideia do teatro com um tema um lema um slogan que é arte igual a pensamento mais ação comecei a dar essas aulas receber essas pessoas que eram artistas adolescentes senhoras que vinham à procura as senhoras vinham porque tinham um problema de corpo os adolescentes porque não tinham o que fazer naquele horário então fui juntando as pessoas e trabalhando fazia um pouco de tudo dava yoga corpo falava improvisação tentava de tudo dependendo das pessoas que apareciam porque aparecia um pouco de tudo e aí foi conhecendo essas pessoas o bairro e comecei também no teatro a propor uma ideia de programação de teatro e curadoria que também era totalmente inexistente para continuar dando uma ideia para vocês do que é Terezina não tem nenhum tipo de programa de arte contemporânea nós não temos universidade de teatro de dança nós não temos um museu nós não temos nenhum programa de apoio a nada que seja arte contemporânea arte contemporânea era uma coisa completamente inusitada desconhecida e até hoje ainda é arte contemporânea é o que o Marcelo Evelyn faz então parece que é uma coisa que eu inventei e que partiu de mim porque realmente não tem referência para se pensar o que é arte contemporânea depois de três meses dando essas aulas eu peguei mais ou menos quem vinha constantemente às aulas e conseguia me dar uma resposta do que estava acontecendo e propus ao gestor cultural da época conseguir 18 bolsas da prefeitura de Teresina para criar o núcleo do Diceu para 18 artistas de áreas diferentes de dança de teatro de hip hop de música percussão e pessoas que nunca tinham feito também nada mas que estavam há três meses nas minhas aulas e que mostravam assim o interesse e o comprometimento com o trabalho que estava sendo feito o gestor me perguntou para que essas bolsas eu disse para que eles possam ficar aqui pesquisando tentando desenvolver algum projeto é um projeto de formação porque eu quero trazer um pouco de informação para esses 18 e que essa informação seja disseminada no bairro justamente dentro da ação do centro de criação era uma bolsa de um salário mínimo os 18 tiveram que ir até a prefeitura assinar um contrato e foi muito engraçado de ver a não noção de que se pode ter uma bolsa de salário mínimo para se pesquisar alguma coisa em arte contemporânea porque essas pessoas começaram eu vi as meninas ajudando a atender telefone o menino tentando ajudar a limpar o chão e dizer o que vocês estão fazendo não, agora a gente recebe da prefeitura então a gente tem que trabalhar eu falei não, mas vocês estão trabalhando vocês não precisam limpar o chão nem atender telefone ah, mas a gente tem um salário mas é possível ter salário para se trabalhar como artista era realmente bastante desconhecido nós ficamos eu tentei iniciar esse projeto de formação com esse grupo de 18 por dois anos nós trabalhamos com isso através de várias ações uma delas foi o projeto instantâneo que era um projeto de improvisação que acontecia toda quarta-feira com portas abertas e uma improvisação uma improvisação onde nós juntávamos tudo convidávamos artistas da cidade músicos cenógrafos iluminador os técnicos do teatro tinha uma equipe de oito que eu consegui depois esses 33 funcionários eu consegui colocar todo mundo mais ou menos num lugar e nós fazíamos toda quarta-feira desde janeiro de 2006 que foi quando essas ações começaram um trabalho de um espetáculo improvisado a gente se reunia às cinco da tarde o espetáculo começava às oito da noite alguém trazia uma ideia a gente fazia um aquecimento junto propunha coisa tinha um espetáculo improvisado esse projeto durou três anos o instantâneo e a minha permanência no teatro e tivemos mais de 15 mil pessoas vendo o instantâneo todas as quartas-feiras era assim lotava era tipo cativo todo mundo ia e o instantâneo realmente começou a ser usado como uma instância de estar dialogando com esse público o público no momento que o público sentiu que era um trabalho improvisado que era uma coisa que eles podiam participar eles começaram a participar seja metralhando seja dando opinião dizendo que não gostou daquilo que preferia por que não faz isso trazendo uma referência do que viu e a gente começou a sentir que essa relação começou a mudar essa relação começou a ficar muito interessante então a nossa improvisação em cena era exatamente em cima do que nós queríamos fazer mas em cima do que estava sendo trazido pelo público os dois primeiros anos foi de formação eu usei um pouco um modelo inspirado na escola onde eu trabalho na universidade onde eu trabalho em Amsterdã que é o primeiro seis meses um cartão de visita o seu cartão de visita quer dizer para cada um dos artistas pedir o que você quer fazer ou faz ou qual é o seu traço a sua assinatura depois no segundo semestre começamos a trabalhar como é que você cria junto com o outro como é que as coisas podem acontecer começar a acontecer se conectando começou uma coisa mais difícil que é exatamente a ideia de estar com o outro de ser o outro de alteridade que o Célio falou e que me interessa bastante e a partir daí nós começamos a criar alguns mecanismos justamente para tentar desenvolver os artistas não só como intérpretes mas como criadores sobretudo eu uma das coisas que eu fiz foi tentar não dar muita aula tentar não falar muito mas justamente trazer outras pessoas para que outras informações pudessem circular e não pudesse esse modelo nos transformasse na minha companhia onde tem a minha assinatura onde eu tenho a minha maneira de pensar o mundo eu convidava todo mundo com pouco dinheiro que tinha negociava botava na minha casa trocava coisas com as pessoas para que elas dessem uma semana de aula quem estava passando meus amigos holandeses que vinham de férias eu fazia uma troca com uma semana numa casa de praia para que eles pudessem dar aula enfim todos os tipos de mecanismo porque realmente não se tinha muito dinheiro para fazer para fazer isso e comecei a trabalhar nesse sentido muito intuitivamente com a ajuda de alguns parceiros aqui do Brasil de instituições de festivais enfim foram três anos nesse trabalho e aí mudou o gestor cultural o gestor novo primeira coisa que nos disse foi que nós tínhamos que voltar à tradição nós tínhamos que fazer o Bumba Meu Boi porque eu estava vendendo o teatro para os holandeses e o teatro era dos teresinenses então tinha que acabar a ideia de que os holandeses dentro do teatro nós negociamos com ele três meses no sentido de colocar os nossos planos em ajuste com os planos dele que realmente não eram muito interessantes mas tentando fazer alguma adaptação aí e realmente não tínhamos nenhuma possibilidade de dialogar mais o gestor realmente entrou no teatro assim com uma com uma ação ditatorial de transformar tudo da maneira que ele queria e chegou a nos dizer que nós somos empregados da prefeitura e que nós devemos fazer o que a prefeitura diz para que fizéssemos eu pedi demissão mandei uma carta para o prefeito pedindo demissão o núcleo do judiciário todo na época eram 20 pessoas entre artistas e produtores pediu demissão no dia seguinte foi a maior demissão da prefeitura de Teresina porque como diz o meu pai a prefeitura faz de conta que te paga e tu faz de conta que trabalha então uma vez que tu entrou na prefeitura tu fica lá para sempre porque tu não tem que fazer nada e nem eles também vão te pagar muito então fica por isso mesmo foi um pouco uma revolução um momento de clash assim o prefeito realmente ficou bastante decepcionado ou sei lá ou ofendido com a ideia de não submissão a ideia do gestor cultural começou a receber e-mails de todo lugar do mundo falando do trabalho da gente e eu comecei a receber ameaças de que ia ser de que apanhar tive que contratar uma espécie de guarda-costas para andar comigo por um tempo porque realmente é uma terra de coronel eu sentia que eu podia levar uma surra em algum lugar ou ser ameaçado nesse sentido e nós ficamos fora sem nada de um dia para o outro a estrutura toda fora os artistas na minha casa vinham de manhã para minha casa porque não tinha mais lugar para vir a gente fazia café ficava ali conversando mas não tinha espaço para se trabalhar conseguimos um galpão que era uma oficina mecânica que tivemos que limpar essa oficina mecânica porque estávamos começando um projeto de residência que se chama colaboratório que eu tinha pensado junto com o Eduardo Bonito do Festival Panorama e que estava subvencionado pela comunidade europeia então tínhamos que receber os artistas foram dois anos seis artistas por ano nesse projeto ainda a formação não só para o núcleo mas aí comecei a trazer outros artistas e a indagar investigar o que tipo de ações não só no campo da dança mas do teatro da música que se interessava por arte contemporânea porque na verdade a gente não pode falar que o núcleo eu nunca pude falar que o núcleo é só um trabalho com dança apesar porque não é e porque é num lugar que precisa de tanta coisa realmente é uma ideia de arte contemporânea depois de dois meses que nós estávamos nessa oficina mecânica entraram os ladrões porque não tinham segurança botou todo mundo contra a parede de joelho levou tudo sete computadores e aí nós ficamos e fomos para o outro agora nós estamos há dois anos e pouco dois anos e meio num galpão voltamos ao bairro porque tivemos que ficar seis meses fora do bairro que era uma pena porque a maioria desses artistas são do bairro do Disseu voltamos para o para o bairro para um galpão cedido por um supermercado onde nós conseguimos nos tornamos ponto de cultura o Célio esteve lá visitando nos tornamos ponto de cultura depois entramos para o edital de pontão ganhamos esse edital também só que esse trabalho foi desconectado começamos nesse ano na saída do teatro nós conseguimos vender o nosso trabalho nós tínhamos um pequeno repertório de espetáculos coisas maiores menores solos dúzia coisas maiores conseguimos fazer 17 festivais no Brasil e no exterior com esses trabalhos que nos permitiu assim um pouco de subsistência financeira econômica apesar de todos nós a partir desse ano de 2009 quando saímos não temos mais cartões de crédito porque estamos todos ainda com os cartões de crédito embarcados porque todo mundo usou tudo ou para si mesmo ou para o outro e no galpão do Disseu no galpão que hoje a gente chama galpão do Disseu que é lá de volta no Disseu começamos realmente um trabalho de de buscar uma maior autonomia uma vez que estamos fora da instituição de como nós faríamos realmente umas práticas mais horizontais menos descentralizadas menos formais no sentido da instituição isso é uma coisa que é extremamente complexa essa ideia de horizontalidade a ideia de não hierarquia é uma coisa que para mim me custou muito buscar informações que sustentassem a minha ideia de que eu não podia não estar quer dizer eu me coloquei realmente num lugar de igualdade com todo mundo mas isso criou várias confusões e é uma coisa que a gente ainda dialoga quer dizer demorou para mim entender que a minha função era específica e que eu poderia dentro da minha função de coordenador desse projeto por ser mais velho mais experiente ainda atuar horizontalmente quer dizer essa ideia de horizontalidade é uma coisa bem complexa e que a gente também pode tentar falar depois mais especificamente o galpão começou a servir como lugar para pessoas virem para aulas para encontros e para espetáculos nós não temos nenhuma estrutura por exemplo não temos grid não temos refletor não temos nada disso não temos palco é um galpão de 10 por 24 onde nós construímos uma copa e uma cozinha onde tem um banheiro só para todo mundo e nós começamos a usar como espaço de apresentações hoje em dia nesses últimos dois anos e meio vários coreógrafos vários trabalhos passaram por lá de outras partes do Brasil nós usamos o galpão normalmente como espaço de apresentação quando precisa-se de uma luz a gente tem um amigo parceiro iluminador que nos empresta ou aluga para um preço mais barato uma barra de ferro com alguns refletores a gente inventa a iluminação a gente inventa a coxia a gente coloca o que quer que seja para fazer o galpão nós fizemos uma arquibancada que veio de madeira com o nosso dinheiro sei lá de que dinheiro foi exatamente mas puxando dali puxando dali para construir uma arquibancada que é móvel para 50 pessoas nós usamos essa arquibancada em lugares diferentes então nós queremos um espaço multiuso na verdade que é o único da cidade e que é o único da cidade que também programa coisas mais contemporâneas nós temos dois chatos pequenos na cidade um grande o grande só é usado por artistas da Globo que vão com espetáculos da Globo basicamente os dois outros é o João Paulo II que agora acabou de fechar porque está totalmente destruído sucateado nunca mais teve nenhuma ação com exatamente assim com troca de nada voltou as aulas de balé do prefeito hoje em dia você pode ver as princesinhas todas lá um calor de 45 graus elas todas na meia e agora há dois meses atrás o chat está fechado porque não tem condição de ser usado mais está todo sucateado não tem condição de receber ninguém em nenhum espetáculo o outro foi reformado agora não tem nenhum tipo de programação ainda e nós com o Galpão do Disseu ainda na base da troca circulação clausviana eu vou aí olha fica na minha casa consegue casa do outro os artistas recebem pessoas a gente cotiza leva no carro vai atrás de alguém leva na casa da mãe para almoçar meus pais recebem pessoas para almoçar não porque tem que almoçar ali naquele dia no outro os artistas estão vindo os residentes nós estamos aí nós pedimos uma subvenção da Petrobras Eilana quanto tempo mais nós conseguimos uma subvenção da Petrobras para um projeto chamado Mil Casas esse projeto eu comecei a pensar quando eu estava no teatro ainda que a gente conseguia trazer os espetáculos e tal e tinham 10 pessoas na sala eu dizia o que essas 250 mil pessoas estão fazendo agora aqui do lado de suas casas tem esses espetáculos vindo de lugares então comecei a pensar que seria importante pensar em entrar nessas casas me deu uma curiosidade pessoal mesmo de entrar nessas casas e ver o que estava acontecendo lá dentro o projeto foi aprovado pela Petrobras e basicamente nós começamos a nos reunir e pensar como que vamos fazer esse projeto que ideia é essa de entrar na casa das pessoas de uma maneira que nunca foi a minha intenção de projeto social eu tenho um verdadeiro horror da ideia de projeto social dessa ideia que no Brasil se instalou de eu sei então eu ensino eu sou rico tenho alguma condição vou ensinar os pobres para mim não existe pessoas pobres para mim não existe nada que determine eu sou adepto ao mestre ignorante do Rancière que me ajudou enormemente a entender esse processo de que não existe sabedoria e ignorância existe uma distância aí que tem que ser negociada então começamos a discutir esse projeto como faremos pedir para os artistas trazerem suas propostas do que seria para ser apresentado dentro da casa e as propostas realmente foram muito interessantes eles como pessoas do bairro começaram a trazer propostas então hoje em dia nós estamos acabando esse projeto mas só para dar uma ideia para vocês alguns escolheram trabalhar com entrar em casas de pessoas mais de 70 anos o outro entrar em casas de pessoas que tem animais domésticos o outro em casas no entorno do bairro o outro nas casas que estão perto da linha do metrô porque o metrô descarrilha e mata pessoas e entra dentro de casas então ele queria trabalhar com essa ideia de risco como? de alguma maneira chama metrô mas na verdade é um trem que veio da Hungria que foi comprado por um preço e que botaram num trilho então é um metrô de superfície é um trem só que vai e que você tem que esperar voltar só tem um então não tem o metrô é assim mas custa muito baratinho e resolve o problema de muita gente demora também muito para chegar no centro mas enfim são vários tipos de perfis diferentes eu pedi também para que cada artista pensasse em um tipo de abordagem então nós criamos dois tipos de abordagem uma é o que a gente chama visita que essa é marcada telefona se marca diz a hora uma outra artista pede uma pessoa a pessoa visitada para propor uma outra casa por exemplo eu visito a casa do Jesus o Jesus propõe a casa do Célio então a gente liga lá na casa do Célio e isso vai passando uma maneira de conectar isso e a outra ação é chamada assalto que é ir na casa da pessoa bater na porta e entrar com a ação e aí a gente encontrou vários obstáculos encontra ainda que é não eu não tenho dinheiro não mas nós somos pagos para fazer esse trabalho pagos para fazer isso quem é que paga vocês para fazer isso a Petrobras nos paga para fazer isso então não é nada gratuito você não está fazendo para não ter também essa ideia de que estamos fazendo uma evangelização uma benfeitura assim social a igreja é outro fato não eu não deixo entrar porque a minha igreja não permite esse tipo de coisa então a ideia de como que a igreja e a cultura estão desassociadas e quase oponentes então tudo que vem de cultura a igreja não permite não, não pode entrar porque meu marido não está aqui ou porque minha filha que entende dessas coisas está na escola então voltem mais tarde que minha filha que entende dessas coisas está aqui então vocês podem entrar a gente volta mais tarde muda a coisa toda leva muitos não tem dia que eles chegam meio dia e meio uma hora de volta no galpão e completamente soada e fala assim nove não eu falei nove nove eu falei mas vocês estão na mesma rua não a gente tentou três não nessa rua mudou completamente de lugar para uma outra vila para um outro não mudamos para outro lugar levamos os outros dois não enfim várias outras questões cada artista trouxe a sua questão o que lhe interessava para discutir esse projeto foi se transformando a gente realmente viu a importância dessa relação público-privado da relação do que é público do que é privado de qual é a relação que foi um dos pontos abordados por nós e constantemente discutido a relação espectador-artista que tem sido discutido e tem sido trabalhado no nível que dá para trabalhar paralelamente a esse projeto quer dizer como parte do projeto Mil Casas nós o blog do núcleo nós criamos um blog logo no início do chat ainda no chat que chama blog do núcleo que tem mais quase duas mil postagens que eu quero até mostrar para vocês é Everton é o só mostrar o site porque vocês podem acessar e tal mostra aí Everton por favor aquela página a ideia das casas era como a visita das casas é para as casas ou para os vizinhos ou para quem quer convidar outros no caso das visitas eu sentia que precisava trazer isso para um público maior então nós criamos uma ideia de documentalidade ou seja você faz a visita vê o que acontece ali vê o que tem dessa visita que pode ser transformado numa 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 ideia numa janelinha para a internet então isso é o blog do núcleo com tudo que acontece entre nós está ali o Itaú está ali as coisas que a gente faz tem feito e aí vai ali para o quadril do bonequinho Everton por favor se você entra aí você vai para esse bonequinho ali e tem um mil casas que aqui é estão todas as documentalidades quer dizer as casinhas são as visitas todas aqui embaixo tem aqui embaixo sobe tem os tipos de ação então corpo coisa divas dream gessada família são os tipos de perfil das ações e cada uma dessas janelinhas ou casinhas como a gente chama é uma casa com o endereço com o nome da pessoa e que é documentalizada do jeito que se quer através de foto vídeo áudio desenho animação e isso é feito também por eles quer dizer cada um faz a sua documentalidade ou nós fazemos juntos coletivamente o que propôs o que foi uma proposta de realmente que a gente aprendesse photoshop edição de vídeo colocar áudio escolher como é que faz não dá tempo de mostrar mas vocês podem acessar é só clicar em uma dessas janelinhas e vai estar aí pode ser que tenha um vídeo pode ser que tenha um foto pode ser que tenha um texto então está aí toda essa documentação é isso eu queria só acabar dizendo que a Petrobras está acabando agora em dezembro nós temos ainda um dinheirinho para fazer uma publicação como não temos nenhuma possibilidade de dinheiro resolvemos imprensar o dinheiro do livro para manter o galpão por mais quatro meses que é o que a gente pode fazer porque a publicação tem que sair é importante que saia não sabemos o que vai acontecer estamos cansados de tanto trabalho e o que eu acho uma pena de talvez quem sabe perder esse projeto é porque realmente o Núcleo do Diceu abriu um espaço de arte contemporânea na cidade de troca de um outro tipo de subjetivação das coisas que eu acharia uma pena perder Teresinha no Piauí começou a ser falado mais modesta a parte por causa do nosso trabalho nós estamos fazendo festivais aqui no Brasil e fora levando os trabalhos inclusive fazendo parcerias com outros coreógrafos ou diretores com os nossos artistas então eu queria acabar porque está na hora e agradecer a todo mundo obrigado Obrigada Muito obrigada pelas três falas interessantíssimas para mim é difícil ficar nesse papel de carrasca de cortá-los mas a notícia boa é que a gente agora tem uma hora de bate-papo e eu queria encorajar todo mundo do público eu tenho algumas questões para fazer para os membros da mesa e queria sugerir que vocês aproveitem esses minutinhos vocês podem mandar as perguntas tanto por escrito os papeizinhos e as canetas estão sendo distribuídos como quem preferir pode fazer também oralmente as questões então eu sugiro que a gente aproveite essa oportunidade tão rica de debate os convidados também se quiserem fazer algumas colocações entre si seria interessante e eu começo então enquanto vocês pensam nas suas questões começam a redigir a formular eu queria fazer então uma uma pergunta dupla para cada membro da nossa mesa eu começo então pelo Célio Turino e voltando um pouco aquela provocação inicial eu pergunto por que pontos de cultura e não pontos de arte em algum momento vocês chegaram a pensar nesse nome ou de que maneira você vê a criação artística dentro dos pontos de cultura e pergunto também você viajou muito por conta do cultura viva e viaja ainda para outros países que estão implantando o modelo dos pontos de cultura que tipo de transformação na vida de indivíduos e comunidades você tem observado por conta desses processos de dinamização quer dizer num lugar em que se instala um ponto de cultura você volta ali dali há dois anos três anos que tipo de diferença você vê que impacto na vida daquelas pessoas em torno do ponto de cultura você tem observado a pergunta para Jesus de novo eu volto a provocação inicial porque você é diretor de programas culturais e não de programas artísticos em um museu que é voltado a arte contemporânea se você faz alguma diferença nas suas ações nessas luzesferas ou não e também eu gostaria de saber se vocês fazem avaliações com o público das ações dos programas culturais identificando que tipo de transformação acontece por conta da participação das pessoas nessas atividades vocês fazem esse acompanhamento vocês têm hipóteses de que diferença faz na vida dos seus usuários a participação nesse espaço por fim ao Marcelo eu gostaria de saber se é uma criação completamente sua ou se existem outros projetos de delivery artístico eu não conhecia eu achei uma coisa muito interessante porque eu acho que aí você radicalizou essa ideia de levar a arte contemporânea ao público de aproximar acho que é uma iniciativa pelo Mil Casas pelo Mil Casas estou falando sobre esse último projeto que você apresentou e eu queria saber que tipo de mudança você vê nessa comunidade a partir de um certo número de apresentações que vão sendo feitas tem coisas diferentes nesse bairro as pessoas estão querendo mais apresentações elas pedem que vocês voltem elas se tornam menos resistentes a outras atividades artísticas e culturais vocês já conseguem ver esse tipo de mudança eu viajei um pouco fui a 600 lugares indígenas quilombos favelas só ao longo de 6 anos e nos últimos dois eu tenho me dedicado a difundir esse conceito essa ideia um pouco pela Europa às vezes eu vou sobretudo para a Espanha mas também estive na Holanda e na Terra mas muito pela América Latina hoje há 11 países que estão implantando essa ideia alguns por movimentos sociais da cultura e outros os governos já começam a incorporar como política pública no caso Argentina Peru Colômbia e Costa Rica já como política pública estruturada pelos seus países agora no próximo sábado vou a Colômbia e a Bogotá e depois Medellín poderia ser ponto de paz também e não ponto de cultura e na Colômbia nós vamos falar sobre a presença dos pontos de cultura pontos eu digo no sentido amplo no processo de pacificação da Colômbia e de várias organizações culturais que desenvolvem esse trabalho a ideia da diferença entre cultura e arte é até do ponto de vista do conceito que norteou o trabalho do Ministério da Cultura com Gilberto Gil como ministro depois com Juca a equipe que esteve lá foi formulada essa ideia de cultura em suas três dimensões enquanto expressão simbólica enquanto cidadania e enquanto economia exatamente por ser mais amplo que o sentido da arte e arte também nessa perspectiva das habilidades é que adotamos a ideia de ponto de cultura também esse nome já tinha sido utilizado 20 anos atrás em Campinas eu venho de Campinas fui secretário lá mas houve uma experiência mas em menor escala com muito menos aqui no Brasil não chegamos a 3 mil pontos até 2010 atendendo 8 milhões e meio de pessoas mas a ideia é essa é buscar essas habilidades buscar essas potências é desesconder não é criar algo novo é desesconder é retirar aquilo que nós temos de melhor porque nós também temos nós eu digo enquanto povo nós temos muita muita coisa ruim então há que potencializar as virtudes as virtudes do povo os caras as virtudes do povo isso não é nem não sei o que eu vi quando estive em El Salvador um grande psicanalista o Martim Baró não sei se alguém já ouviu falar hoje eu coleciono grandes pensadores da América Latina que eu mesmo vou descobrindo nesses lugares Martim Baró era um psicanalista professor da PUC da Universidade Católica de El Salvador foi assassinado junto com o arcebispo Romero ainda no período da guerra civil e ele trabalhou conceitos que para mim foi uma maravilha eles são muito próximos com o que a gente pratica com cultura viva fui conhecer depois e ele falava disso da potencialização das virtudes do povo se a gente tem essa perspectiva do exercício e da cultura enquanto cultivo é um pouco que o um pouco não que totalmente de maneira radical o Mil Casas faz vai se buscando aquilo que se tem de melhor e ao colocar numa plataforma mais horizontalizada se apresenta uma outra possibilidade de ação em primeiro lugar eu tenho que dizer que nunca me fizeram uma pergunta como essa porque o meu departamento é chamado de programas culturais não programas de arte mas é uma pergunta muito forte que possivelmente não foi feita a partir de uma reflexão mas pode ser traduzida por outras instituições é verdade quando chegamos ali só tinha um departamento artístico não existia um departamento de atividades públicas e culturais é a primeira vez que isso acontecia e em certo modo nesse caso de alguma forma a relação entre arte e cultura tinha uma definição específica a arte se identificava a arte era identificada com as exposições e cultura era todo o resto mas de alguma forma isso implica uma hierarquia principalmente quando nós estamos em um museu implicava um maior grau de autonomia a cultura ou os programas culturais eram aqueles onde se debatia se colocava em discussão se abria o debate tudo o que significava ou qual seria o valor da cultura e da arte enquanto que isso era feito de forma mais coletiva e aberta e com agentes menos predeterminados que eram os artistas de alguma forma a diferença entre programas culturais ou cultura e arte tinha relação com os agentes do discurso quais seriam os cenários utilizados e além disso também qual seria o valor de indeterminação e de abertura desse discurso sinceramente eu acredito que essa diferenciação é obsoleta eu acredito que é uma definição pouco operativa neste momento mas o mesmo fato de que isso seria introduzido num museu ou seja uma abertura um questionamento discursivo coletivo mais aberto do que aquele que acontece normalmente no âmbito tradicional da prática artística em que o emissor é um ou vários mas está perfeitamente delimitado ou seja o dispositivo é praticamente e apenas a exposição e a recepção é o visitante é aquele que chega não existem muitas dinâmicas que se denominaram culturais e que sejam chamadas e que sejam chamadas de culturais em oposição às artísticas neste caso poderia ser algo estratégico e poderia ajudar de alguma forma a romper essa distância esse distanciamento existente entre uma coisa e outra que no meu ponto de vista é obsoleto arte e cultura acredito que é uma diferença que sempre tem relação e que se institui e se define num momento determinado num lugar determinado e o mais interessante é saber quem e por que o designam e por que o designam quando os antropólogos definiam as culturas no século 18 e 19 aqueles que eram definidos não se identificaram eram identificados com cultura mas com civilização e as culturas eram sempre as dos outros nunca as nossas se a noção alemã de cultura tinha uma definição mais vinculada à civilização podemos dizer que era mais genérica as culturas eram mais alheias nesse sentido a noção de cultura sempre era subordinada em relação a civilização eu acho que dentro das políticas culturais nós ainda temos um resíduo disso o âmbito político ou a instituição designa define a cultura como aquilo que o outro tem o que o outro apresente como algo subalterno e residualmente isso continua existindo é uma noção atual na nossa concepção da cultura e também na forma como as instituições as administrações intervêm no âmbito cultural foi uma noção canônica disciplinária dos outros saberes como a história da arte o debate entre os estudos culturais foi fundamental para que houvesse um rompimento na estrutura canônica das disciplinas universitárias nos países anglosajones não tanto nos nossos por tanto não quer dizer que em um momento dado a noção de cultura pode ser um lugar de reivindicação como a reivindicação das culturas por exemplo em Canadá das culturas indígenas como reivindicação de reacção frente a processos de usurpação ou aqui mesmo também ou em Brasil ou em Argentina ou em Chile ou em Argentina ou no Chile são noções que uma vez que estão autonomeadas eu sou a minha cultura podem ter também um elemento de agenciamento muito importante por tanto eu acho que nesse caso a palavra cultura ou a noção de cultura tem essa possibilidade a de arte possivelmente desgraciadamente seja pode ser mais delimitada e mais de alguma maneira tem uma tradição um linaje menos polisémico que o conceito de cultura desde o momento em que está atrapada em uns agentes e instituições e um sistema em um campo que descreviu muito bem Bourdieu que faz que a sua polisemia esteja de alguma maneira encorsetada em sua definição esse é um dos retos que muitos artistas estão tentando romper durante muito tempo isso é sempre muito complexo estes são os temas que nos gusta discutir a nós que é arte que é cultura mas neste caso o que temos que ver que são termos fundamentalmente políticos que se definem desde posições e desde conjunturas e de conjunturas e também com objetivos que se definem em um momento dado em relação aos programas educativos e culturais nós sempre estamos pensando no feedback porque nós queremos estar sempre próximos dos nossos usuários ou também dos agentes que trabalham conosco o que está acontecendo? o que eu dizia é que nós estamos muito mais próximos do usuário e por isso é muito mais fácil de ter o feedback nós sabemos quase imediatamente o resultado de um workshop ou de uma conferência a gente já tem esse feedback se funcionou ou não também temos mecanismos com programas educacionais que continuamente estão sendo avaliados é muito mais difícil fazer isso em exposições normalmente o feedback das exposições como nós que temos 2 milhões e meio de visitantes por ano nós eventualmente podemos ter algum feedback quando nós recebemos cartas com reclamações por exemplo dizendo que tal coisa é quase imoral ou isso não estava bem a exposição pelo seu próprio caráter em instituições muito grandes tem dificuldade de ter esse tipo de avaliação bom já estão chegando várias questões aqui eu tenho que responder a tua ainda ou ah é verdade está faltando a sua aí eu ia usar o seu tempo para você dançar mas já que você não quer mesmo então eu já estou dançando se a gente pensar que dança é um pensamento eu já estou dançando é a única coisa que eu faço na verdade na vida mas enfim só respondendo a tua pergunta o Mil Casas sim é um projeto pensado por mim mas a ideia de site específico ou de performance em casa de pessoas não é uma ideia totalmente nova existem vários projetos que usam a casa o lugar privado das pessoas para acontecer arte performática muitos deles eu só descobri depois que eu comecei a desenvolver o Mil Casas porque realmente foi procurar mas sabia que era uma coisa que não é uma coisa assim nova não é o ovo de Colombo a ideia de performar em casa surgiu da minha curiosidade com a casa o lugar que essas pessoas moram e se existe mudanças já na comunidade sim a gente começa a ter começa a ter mais pessoas no galpão atendendo os espetáculos a partir das visitas dos artistas e para mim a maior troca é que a gente sente que existe Teresina tem uma autoestima muito baixa é realmente muito é massacrado assim por uma autoestima baixa e a gente começa a sentir que existe que essas visitas estão agregando um valor quando os moradores sabem que só o bairro deles estão sendo visitados que existe um projeto financiado por uma instituição nacional que investe uma quantidade de dinheiro nesse projeto existe realmente assim uma uma um orgulho por parte dos moradores de estar recebendo esse projeto e por exemplo a minha experiência como artista eu também visito casas e o meu perfil de casas é casa de artista eu queria visitar casa de artistas do bairro artistas de diferentes setores e aí eu pensei em começar pelos pela casa dos próprios artistas do núcleo do Disseu que por incrível que pareça eu nunca tinha sido convidado aí e é e é muito interessante essas visitas porque claro no primeiro momento é o chefe que vai visitar a casa mas pela maneira como a coisa se dá existe também uma aproximação entre o nosso trabalho e essas famílias que muitas vezes não sabem muito do que se faz só sabem que os filhos dele foram para Berlim que compraram tênis para o irmão mais novo que é um tênis bem diferente então através da minha visita eu sinto que começa a haver uma uma compreensão maior por parte das famílias e sinto que sinto que essa ficha só vai cair daqui a um tempo é um projeto que precisa de um tempo para acontecer e fico esperando assim os resultados que isso pode dar a longo prazo a Tilia na pergunta da Fernanda que é para o Marcelo também ela ficou curiosa para saber o que vocês fazem na casa das pessoas exatamente vocês dançam com elas vocês conversam vocês as convidam para o galpão ou vocês vão lá para descobrir o que elas mesmas fazem em casa olha a ideia Fernanda não era de jeito nenhum de fazer aquela ideia assim de pesquisa de campo eu vou lá vejo a realidade da pessoa e aí eu vou fazer um espetáculo sobre a realidade da pessoa eu também tenho horror essa ideia de entrar na casa das pessoas e estudar transformar tudo em objeto antropológico a ideia era realmente tentar uma igualdade então assim o que a gente faz na casa existem várias ações muito distintas a pessoa que trabalha com os animais de estimação a ideia é começar a falar é começar a sentir o que acontece naquela casa e começar a falar com a dona da casa como se fosse a voz do animal sem que isso seja explicitado é ocupar o lugar do animal e conversar com a dona da casa sobre aquele contexto aquela situação a Soraya trabalha com as pessoas de 70 anos então é o que ela chama de preparar para a morte ou de tentar trazer uma outra perspectiva em cima dessa relação de fiquei velho vou morrer sou um sofá abandonado que alguém abandonou que a gente sabe que é muito muitas vezes a situação de pessoas idosas principalmente naquele contexto o Alexandre trabalha com a com a linha do trem ele propõe o que que você salvaria se sua casa fosse invadida por um trem ou por uma por uma enchente alguma coisa nós temos um rio lá a enchente é uma coisa normal então é muito interessante as respostas porque vai desde os filhos a carteira de identidade porque é difícil de tirar uma cédula de identidade tem que ficar numa fila enfim até a televisão que realmente é o deus né desses lugares a Bebel trabalha com é muito especial isso porque ela ela queria desde o início muito rigorosamente queria discutir violência doméstica ela é do bairro cresceu ouvindo mulher vendo e ouvindo mulher e sendo espancada por seus maridos criança sendo espancada queria discutir isso como é que a gente faz isso eu não digo sim ou não eu só tento ajudar eu realmente não estou no lugar de dizer isso pode isso não pode Bebel começou a questão Bebel como é que você vai fazer isso é uma questão delicada como é que você vai fazer isso dentro das casas a primeira ideia dela é eu vou com um menino aqui do grupo e peço para ele me bater na cara e aí vou conversar com a pessoa sobre o que ela acha dessa situação difícil no começo porque a gente discutiu assim isso pode reforçar exatamente a violência contra a mulher principalmente feita por um homem então o pai tentou algumas vezes foi difícil inclusive numa casa a senhora depois do primeiro tapa a senhora falou eu gostaria de tirar meus filhos aqui da sala eu não gostaria que meus filhos vissem isso então ela inclusive interrompeu essa ação não teve mais o segundo tapa e aí agora o que ela faz ela leva a foto de uma esposa de um jogador ou de um cantor acho que netinho eu não vejo televisão então sei muito pouco dessa cultura assim e mostra para a pessoa e leva uma caixinha de maquiagem e pede para a pessoa maquiar ela como se ela tivesse sido espancada e aí é incrível porque ela recebe uma quantidade enorme de depoimento de pessoas dizendo que foram espancadas que conhecem pessoas que foram espancadas que isso é um absurdo mas que existe a lei Maria da Penha e teve a situação de um homem que começou realmente a chorar um senhor mais idoso até começou a chorar fazendo a maquiagem nela dizendo que ele está só porque ele bateu na mulher e a mulher foi embora e nunca mais voltou então que ele realmente estava ali então assim são vários são vários tipos de ação que vão desde a Janaína por exemplo só entra em casas que tem azulejo na porta porque ela é arquiteta também e azulejo na fachada da casa agrega valor é uma coisa que te diz assim eu tenho uma melhor condição de vida então eu ponho os azulejos ou cerâmica de chão de banheiro na porta da casa algumas são horrorosas mas tem uma coisa assim de agregar valor a casa embora lá dentro não tenha azulejo no banheiro mas lá fora tem que é uma coisa assim lá dos romanos não é lá de Pompeia era a mesma coisa ela pede licença para ficar livre na casa para ir por todos os lugares diz para as pessoas que elas podem continuar o curso dela de trabalhar estudar fazer o que quer que não precisa ser assistido e o que ela vai fazendo é vai recolhendo objetos da casa e colando no corpo e andando movendo por essa casa recolhendo objetos colando com fita no corpo até que ela não consegue mais andar ela fica completamente saturada enfim coberta por esses objetos e aí ela começou a fazer uma lista de que objeto se repetiu em todas as casas e tem dois objetos que se repetem em todas as casas um é a vassoura e o outro é o controle remoto tem sempre um ou muitos controle remoto então não é exatamente a Cleide por exemplo já dança hip hop porque vem do hip hop é importante para ela a causa do hip hop e dança com a música do Roberto Carlos e ela estava fazendo as visitas geralmente ao meio dia porque numa rádio do Disseu entre meio dia e uma hora só toca Roberto Carlos tem um programa que é a Hora do Rei então ela trouxe Roberto Carlos e dançava essa coisa específica e tentava falar do hip hop que hip hop não é baderna que se seu filho quiser algum dia fazer hip hop deixa ele fazer porque é uma conscientização política enfim então são ações assim e vão variando e também vão se transformando as ações nunca começaram de uma maneira e estão hoje dessa maneira a gente traz as experiências a gente discute na mesa a gente através das documentalidades a gente discute tudo e as ações vão se transformando dessa maneira uma questão do Yuri gente que é para os três membros da nossa mesa que parece muito simples mas na verdade acho que não é tão simples vi uma uma sensorista lendo um gibi escondido dentro do livro no elevador o que isso pode nos dizer sobre a cultura no dia a dia das pessoas alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso ele deve gostar do livro e do gibi também ou ele quer ser visto lendo o livro por uma questão de distinção e ele sabe que o gibi é cultura de massa e que pega mal se tiver muito explícito que ele está lendo o gibi acho que você respondeu para ele chega você quer dizer alguma coisa? ah, tá bom deixa eu só adiantar então os que mandaram depois eu te passo a palavra tá bom? bom agora eu vou juntar três questões para o Jesus tá? primeiro a Cris Abramo pergunta se o Museu Reina Sofia tem programas de articulação e formação com escolas e como acontecem os programas com as escolas ela gostaria de conversar com você depois desse debate porque ela trabalha no Ministério da Cultura nessa área exatamente não era para falar alto não é Cris? tudo bem eu mostrei que você é engajada como servidor o Fernando pergunta eu vou lhe passar a questão porque ela está em espanhol numa letra um pouco difícil se você puder ler por favor em voz alta para a tradutora obrigada eu vou ler eu conheço a parceria do Museu Reina Sofia com a Fundação dos Comuns com espaços alternativos não governamentais e às vezes ocupados como a Casa Invisível isso implica em uma estratégia localizada e trabalho de rede distribuída que configura a territorialidade dos espaços culturais e o que se supõe para o Museu Reina Sofia com essa parceria eu vou tentar ser breve a primeira eu posso responder de uma forma mais pessoal o Reina Sofia tem um departamento de educação que está sob a responsabilidade minha e de alguma forma reproduz o modo clássico de atendimento a comunidade escolar nós nos reunimos com os professores de institutos da comunidade expandida mas principalmente das proximidades de Madrid e da própria cidade de Madrid e também temos periódicos que são distribuídos às escolas aos alunos que vêm com seus professores e eles são divididos por idade nível infantil que é até os 8 anos depois dos 8 aos 12 anos e depois dos adolescentes e isso ocorre de segunda a sexta a estrutura é de oficina que claro tem seus problemas por causa do problema de tempo mas ele é ajustado de acordo com a demanda de acordo com o número de escolas que temos para visita também temos programas mais desenvolvidos mas que ainda estão em caráter experimental mas principalmente o que nós fazemos especificamente com uma escola ou um colégio porém não podemos ficar somente utilizando esse segundo modelo porque o nosso serviço como uma grande infraestrutura cultural ficaria extremamente reduzida a estrutura dessas oficinas é o que possivelmente eu não diria que seja inovador mas rompe o tradicional modelo de visita guiada para crianças nós tentamos não traduzir a história da arte para as crianças a gente não fala da história da arte em absoluto o que nós fazemos é ter objetivos que nós discutimos com os professores por exemplo com as crianças menores nós tentamos disciplinar nós tentamos romper essa disciplina da observação estética e de alguma forma também nós queremos imprimir na experiência das crianças um modo de relação com a instituição que seja de colaboração entre o museu e as crianças e também nós fazemos um tipo de de oficina que pode se converter em uma experiência sonora para as crianças elas têm os olhos vendados e passam por uma oficina então nesse caso eles desenvolvem ou pelo menos em três horas não desenvolvem mas de qualquer forma eles podem perceber melhor a sua experiência do mundo através dos ouvidos como algo que seja mais enriquecedor e também queremos ter a sua participação não somente visual mas sonora então eles gritam eles gravam eles mescam tudo isso então cada oficina tem um objetivo específico com os mais jovens nós temos algo que chama quem é que vigia o vigilante são adolescentes que tem que refletir e identificar os professores vigilantes dentro do próprio museu câmeras câmeras de vigilância os adolescentes fazem entrevistas com os visitantes e atualmente nós temos uma oficina de teatro com práticas deliberativas são processos principalmente de decisão coletiva todos eles têm o objetivo de fazer um cruzamento com obras específicas nós temos esse trabalho com as escolas e o formato é sempre de alguma forma limitado por causa da questão das visitas em relação a pergunta dos grupos sobre o que é a Casa Invisível e a Fundação dos Comuns essa fundação é uma associação de ativistas que de alguma forma estão empugnando a questão da instituição cultural formal e estão propondo uma nova institucionalidade através do contato com processos institucionais institutivos eles imaginam um universo em que nós como museu não existamos mais mas através do contato e o trabalho com esses grupos o museu de alguma forma está se reconciliando com a sua própria visão como instituição educacional e também como um horizonte de institucionalidade esse conceito já está muito difuso hoje e o processo está em crise e a nossa parceria então com esses grupos que alguns chamam de radicais em alguns casos porque eles se manifestam através de ocupações e processos de autogestão que são totalmente ilegais então dessa forma nós tentamos participar de um debate contemporâneo sobre o que significa a cultura a cultura como fermento instituidor isso já não se chama mais parceria mas sim um processo de trabalho em que nós fomos de certa forma admitidos não é um projeto do Centro Reina Sofia é na verdade um processo que está agora em andamento devido ao madurecimento a inteligência ou a generosidade desses grupos da qual eles estão sendo partícipes o fato é que nós podemos utilizar a nossa influência para poder evitar gerar condições que permitam a sobrevivência de projetos que poderiam ser mais frágeis se não fossem essa situação mas nós não queremos distorcer os seus princípios em projetos anteriores nos últimos 10 a 15 anos na Espanha aconteceram parcerias dessa natureza porém um dos resultados foi a distorção dos processos desses movimentos políticos antagonistas a sua relação com a instituição de alguma forma foi distorcida ou seja houve dinâmicas perversas que foram introduzidas neles mesmos e por esse motivo esse processo acabou sendo desagregado por exemplo com um grupo feminista que através do seu vínculo com a instituição nesse caso Amagua é o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona eles acabaram brigando e já há muitos anos eles não se falam nós aprendemos a partir dessa experiência e acho que tanto eles quanto nós aprendemos alguma coisa em relação a essas dinâmicas e hoje nós estamos nos vemos como interlocutores adequados para poder verificar quais são as bases da cultura e isso também podemos verificar em outros âmbitos perguntas para o Célio primeiro o Fernando pergunta após as suas viagens e os seus contatos com políticos e com agentes culturais de tantos países de tantos locais quais são as condições mínimas necessárias do seu ponto de vista para se poder desenvolver uma política do tipo dos pontos de cultura junto com essa questão a Andrea Freire pergunta como você vê o futuro do programa Cultura Viva após o desaquecimento promovido recentemente pelo Ministério da Cultura e tem mais duas questões sobre o Cultura Viva não sei se vai dar para você falar de todas mas eu só vou apresentando as questões a Jaqueline diz que o programa Cultura Viva foi considerado o segundo maior programa de distribuição de renda do país depois do Bolsa Família e que vem sendo modelo para diversos países e temas de estudos e pesquisas porém nos últimos anos de transição se perdeu muito então acho que a pergunta vai um pouco na mesma na mesma direção da pergunta anterior e aí duas últimas para o Célio a Carol de Campinas gostaria de saber quais foram as dificuldades e os caminhos que você encontrou para a implantação de políticas públicas na cidade de Campinas porque ela diz que eles estão enfrentando hoje um sucateamento e uma precarização da área e por fim eu não sei o nome dela ela é professora do Centro Educacional Unificado Céu na Zona Leste e está aí em Paulista e ela gostaria de saber se na sua época na gestão da Marta Suplicy aqui em São Paulo você esteve envolvido na concepção do projeto dos Céus bem acho que dá para fazer como um apanhado bom só um parêntese esse meu livro Ponto de Cultura Brasil de Baixo para Cima conta uma série dessas viagens ele está disponível em PDF gratuito no no meu site celioturino.com.br tem alguns outros livros que eu que eu disponibilizei também verdade ele ele está com licença de Creative Commons então enfim as pessoas podem ter acesso claro que quem quiser comprar ele também vende nas livrarias mas o importante é a difusão a edição em espanhol também feita pela Municipalidade de Medellín e também na é possível pesquisando dá para dá para baixar tem 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 alguns países que editaram um livro também ali eu faço um relato das viagens e também a construção teórica e tudo mais inclusive falo sobre Campinas aí para Carol que foi uma experiência que eu tive em Campinas há 20 anos atrás já tem algum tempo e que foi um pouco o embrião da construção dos pontos de cultura da construção conceitual dos pontos de cultura e do cultura viva e foi a partir de um fracasso de um insucesso porque naquela época era bem jovem e às vezes a gente está em governo e imagina que o que nós fazemos vai ficar para sempre e não é assim a idas e vindas foi um período bom fizemos bastante coisa mas eu imaginava que estaria consolidado esse processo de de implantação desses eram 13 pontos na época e mas não estavam mudou o governo vários foram fenecendo perdendo força e eu fui fazer outras coisas na vida quis o destino que 10 12 anos depois eu voltasse a a ter por incumbência pensar em alguma alguma ação nesse sentido e agora em escala nacional aí eu fui analisar o porquê de um desses ter prosperado mais que os outros era exatamente por esses elementos da autonomia do protagonismo da articulação em rede do vínculo no território que era maior que daqueles outros que feneceram foi daí que pude estruturar melhor e fazer uma reflexão como também essa reflexão sobre a relação entre vida e sistemas eu fiz depois de sair do ministério da cultura não foi antes não está na construção teórica conceitual do cultura viva estava embutido mas agora é que aqui eu fiz muito rápido mas eu fui fazendo algumas reflexões exatamente sobre um processo de de aprisionamento diria do do programa eu tento também ter uma distância sou historiador pensador e também gestor e também militante político então às vezes a gente tem que fazer um exercício para se colocar em diversas posições diferenciadamente como me joguei muito nessa experiência eu tenho que ter um pouco de neutralidade para nunca é possível jamais se se entra num rio como se sabe porque quando entramos num rio o rio deixa de ser rio ele é rio mais o nosso corpo então não há como ser plenamente neutro nesse processo mas eu tento acompanhar com uma certa distância eu diria que a experiência do do cultura viva e do ponto de cultura ela tem ela teve um 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 papel subversivo no no aparato do estado e que e que papel foi esse estado e governo envolve concentração e imposição trabalhando a partir da carência a carência é a base das políticas assistencialistas e paternalistas não pensem que é um privilégio latino-americano na o que nós vemos hoje na Europa e muitas vezes a juventude é prostrada indignada é porque ela foi habituada a receber um um suporte do estado e hoje quando ela perde ela ela se vê aturdida então essa é a base o cultura viva é o oposto disso a 180 graus de diferença tem base também filosófica conceitual tem tem aqui espinosa né tem a gente precisaria de mais tempo pra ir colocando né mas ele é o oposto ele é a potência agora só a potência não basta é daí a a relação cultura e arte também que vale voltar é é necessário realizar essa potência com afeto com encantamento e com magia por quê? porque é o resgate da nossa capacidade animal de interpretar o mundo a capacidade de nos localizar no mundo e isso não cabe nos quadradinhos das instituições e dos sistemas todos os sistemas eles têm eles têm os seus mecanismos de autodefesa sistemas sejam esses amplos que eu citei aqui ou uma instituição o peso da instituição ele tem o seu mecanismo de autodefesa ele primeiro se organiza a partir de uma de um momento caótico e depois ele 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 se autoprotege é assim é assim com o mangue é assim com o sistema natural e é assim com os sistemas humanos que nós fazemos então o cerceamento dessa ação dos pontos de cultura nos últimos anos ela se deve muito a esse peso dos sistemas e por que isso aconteceu? Há que levar em conta a vitória do presidente Lula aqui eu não falo do ponto de vista político partidário mas do ponto de vista simbólico houve um grande efeito que uma pessoa identificada com a história do povo com a luta do povo ocupou pela primeira vez o principal cargo da república isso fez com que a gente e o povo acreditasse mais nela mesma e também criou um susto no sistema que permitiu e aí levando em conta também o ambiente do ministério da cultura Gilberto Gil que foi maravilhoso trabalhar com ele e tudo mais permitiu que se abrisse essa fenda dentro do sistema estado e do sistema governo mas com o tempo o sistema vai vendo que ele precisa estabelecer uma outra relação por que? porque o grande indicador de êxito de uma política como essa é a perda do controle a perda do controle é quando as pessoas conquistaram a sua autonomia plenamente se emanciparam mas estado é controle então aí é que dá a contradição claro que há outros problemas políticos também de cerceamento eu vejo que o futuro do programa ele com dificuldades ele vai se colocando hoje mesmo houve mais uma votação no congresso da lei cultura viva que foi feita por fora assim do sistema governo mas se tentou primeiro por iniciativa popular depois a deputada Jandira Feghali encampou a lei agora foi aprovada na comissão de tributação da câmara dos deputados por unanimidade e ela vai assegurar mecanismos mais ágeis de negociação estado sociedade porque o ponto é isso é um ponto de mediação na relação não diria que é abermasiano não é isso até porque é uma aplicação de um conceito filosófico mas é um ponto de mediação entre estado e sociedade de ação comunicativa portanto mas vai criar um mecanismo que não é mais por convênio é por contratos mais ágeis prestação de contas por resultado agora tudo isso há um caminhar nós temos vivemos com um dilema o nosso tempo é biológico e no entanto as mudanças históricas elas se dão de largo prazo no nosso tempo parece que a mudança é curta e muitas vezes nós nem percebemos as mudanças que estão ocorrendo no nosso tempo mas elas são muito profundas pegando o exemplo das mil casas que é muito interessante ele tem caminhando para as conclusões eu fecho agora o que que envolve as mil casas e que é a ideia também do ponto é como na natureza a água dependendo das condições de pressão e temperatura ela vai do estado líquido para o sólido para o gasoso depende desse processo e é aí que ocorre um processo de transformação mas nós não dominamos quando isso vai ocorrer agora há que colocar mais fogo na fervura até que aconteça alguma mudança vamos a gente só tem tempo de passar então a palavra para duas pessoas do público que já tinham se inscrito e eu queria avisar a Jaqueline o Rodolfo e o Pedro que mandaram questões para o Jesus que ele está à disposição quando se encerrar o debate que vocês o Jaques e o Rodolfo o Jaques tem e-mail aqui então ele pode responder por e-mail o Ronaldo e o Pedro se quiserem chegar para falar individualmente com ele depois desse debate ele está à disposição então eu passo a palavra para as duas últimas perguntas a gente faz em bloco um, dois e depois a gente faz uma última rodada da mesa com base nessas duas perguntas quando você fez a pergunta qual foi a transformação nos pontos de cultura e cultura viva Medellín poderia ser um significado completo do que significou o processo de Turino tal como o Paulo Freire são dois brasileiros que nos marcaram muito no processo em Medellín muito obrigado por isso para sério a pergunta é como fazer como fazer com que esses processos que não são compartimentos sociais não são espaços divididos para cada qual mas que na verdade são espaços que envolvem como não fazer que isso aconteça simplesmente a partir da base mas que outros poderes hegemônicos também participem desse processo de transformação e uma pergunta para o Marcelo similar é como fazer que esses trabalhos com a comunidade em que artista e comunidade andam juntos podem ser mais relevantes para não ficarem apenas no território mas que os territórios sejam mais globais mais abrangentes essa mesma informação para que essa informação pode ser obtida em qualquer lugar Boa tarde eu vejo ainda os museus como espaço muito ainda elitista de acesso à arte eu sou de Belo Horizonte o Palácio das Artes que fica na área central da cidade a entrada na calçada muita gente passa por ali mas as pessoas não entram as exposições são gratuitas aqui por exemplo é de graça várias coisas são gratuitas fui para o Rio de Janeiro CCBB vários centros de cultura e é uma uma parte da população uma classe social muito específica que consome esse tipo de arte nesses espaços eu queria saber se existe uma saída para os museus para ele dar mais acesso para ele chegar nessas pessoas ou se o caminho são os pontos de arte ou trabalhos como o Mil Casas para a gente conseguir levar arte ou tornar a arte mais acessível se o caminho é esse ou se os museus para os museus existe uma saída de uma salvação a sua pergunta é para o Jesus então gente eu queria pedir para cada um tentar falar dois minutos eu sei que é difícil Sérgio você começa por favor acho que de alguma forma eu consegui responder a sua pergunta a solução não é que mais pessoas voam museus nós temos dois milhões e meio de visitantes e não precisamos de mais pessoas de mais público muito embora também seja verdade que nos museus dada a precariedade dos recursos que recebem os museus brigam uns com os outros para tentar ficar com uma fatia maior do bolo porque isso de alguma forma justifica a sua existência frente às administrações públicas instituições que lhes concedem fundos mas não é uma questão simplesmente quantitativa aqui se trata de que o museu é uma estrutura que nasceu aproximadamente no século XVIII como parte de um processo de instituição um processo de ilustração de soberania democrática cidadania tudo isso de alguma forma ficou esclerotizado ou poderíamos dizer que ficou vinculado a processos que já não tem relação com a atualidade fundamentalmente nós teríamos que ver se a continuidade do museu como instituição depende da sua conexão com processos instituidores apesar disso eu não gostaria de ter uma visão anti-institucionalista porque na verdade eu acredito que em sociedades complexas contemporâneas é importante que existam lugares sejam eles museus ou outros onde seja possível estratificar condensar não sei como os chamaria certos processos produzidos na sociedade esse elemento conservador do museu que existe é verdade esse elemento conservador se repensado e reinventado poderia desempenhar um forte papel nas sociedades contemporâneas um processo frente aos processos de alienação e expropriação da arte na América Latina vocês foram vítimas desses processos de expropriação da sua memória por outras instituições metropolitanas então talvez fosse interessante reinventar instituições religá-las a outros processos e não limpar não dar banho na criança com água suja ou seja não tentar secar o gelo mas utilizar outros princípios acho que a instituição museística continua vigente Marcelo se quiser a gente segue a ordem é muito rápido é uma preocupação grande para mim a ideia de continuidade de não ruptura e de não engavetamento dessas ações respondendo para o Carlos mas como disse o Célio muito bem eu acho que é uma questão de tempo e uma questão de realmente deixar que isso se desenvolva pelo tempo e em outros lugares eu acredito muito na ideia de fazer local pensando global e vice-versa também acredito que acredito que para mim por exemplo estar aqui falando de um projeto que acontece na periferia do estado mais pobre ao lado de uma pessoa que implantou um projeto tão importante num governo que foi tão importante para nós e de uma instituição como a Enesofia para mim já em si já está dando resultados no sentido de sair de uma de um andamento estanque para um andamento mais de fluxo que possa chegar em outros lugares de outras maneiras e que possa de alguma maneira transformar mesmo não só as pessoas de uma região mas uma maneira de pensar de estar no mundo que eu acho que é bem maior que eu acho que é a função da arte mesmo que eu acredito nisso como arte eu acho que a gente tenta quando se faz um espetáculo não é só conseguir um número de público ou que ele seja vendido em dois três lugares mas que isso de alguma maneira reverbere num sentido mais amplo é o que eu poderia te dizer agora é a realização no território é no território que as pessoas vivem e na vida não há essa separação entre arte e trabalho e vida por isso mesmo a necessidade da territorialização em uma rede muito ampla muito horizontal e não há um caminho único em relação às instituições museu não é acabar o museu e ir para para fora não é manter fora e ou só o institucional é um conjunto eu recebi isso aqui quando eu tive eu tive a semana passada em Lima lá o programa bem avançado é uma máscara eles distribuem por trás é a programação da cultura viva e eles distribuem para para as pessoas e elas inclusive usam como máscara e eu gostei demais porque vejam multidão singular multidão singular é essa é a busca é da identidade na diversidade e e esse sentido da máscara inclusive foi uma uma maravilha porque tem um filme que e uma história em quadrinhos que eu gosto muito então por isso que eu não vejo diferença entre história em quadrinhos e livro é o ver e não ver é a história da máscara não é e a máscara que dá aquele sentido da da multidão que eu diria que no espanhol não há essa diferenciação mas no português fica mais fácil diferenciar é a multitude nós temos uma diferença entre multidão e multitude que é multidão em espanhol a multidão a multitude seria a atitude da multidão e ao alcançarmos essa atitude da multidão é que nós realmente poderíamos inclusive construir um outro processo de cultura política com a politização da cultura e a culturalização da da política em uma nova atitude da da multidão enfim é isso você não quer você tem mais? não tem pode muito obrigada aos três obrigada pelo público muito obrigado Obrigado.